Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão da Reunião Magna 2018 da Academia Brasileira de Ciências. Antes de mais nada, quero agradecer a presença do doutor Luiz Dadovitch, presidente dessa honrosa academia, e ao registrar a presença do doutor Luiz Dadovitch, agradecer a presença de todos nessa plateia e ao mesmo tempo agradecer a oportunidade de estar aqui mediando e coordenando essa sessão plenária que tratará sobre a biodiversidade na emergente bioeconomia. Eu sou Kleber Soares, diretor de Inovação e Tecnologia da Embrapa. Teremos na tarde de hoje quatro panelistas que tratarão de temas convergentes sobre a importância da biodiversidade na economia brasileira, o papel da biodiversidade, as oportunidades que nós temos em prospectar a nossa biodiversidade de forma sustentável e consequentemente contribuir para alavancar novos negócios, alavancar a riqueza, alavancar a entrega de valor para a sociedade e consequentemente o impacto da sociedade brasileira. Nós teremos um tempo extremamente enxuto, então, como eu comentei com nossos panelistas, cada um terão 30 minutos para fazer a sua explanação, em seguida teremos 30 minutos para a abertura para um debate com a plateia. E para já iniciar os trabalhos, eu convido ao palco para iniciar essa sessão o professor José Batista Calisto. O professor Calisto, como é melhor conhecido, é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, diretor do Centro de Inovações e Ensaios pré-clínicos, centro esse liderado e criado a partir da ideação do professor Calisto. O professor Calisto talvez dispensa muitas apresentações, porque eu costumo dizer que inovação no setor de saúde para o Brasil, nós temos poucas âncoras e talvez o professor Calisto seja a principal delas. Vocês terão a oportunidade de ver o brilhantismo que a liderança que o professor Calisto trouxe para o Brasil, em mostrar que no Brasil faz ciência de ponta e nós temos uma potencialidade imensa de explorar a nossa biodiversidade e contribuir não só para a renda, não só para a qualidade de vida, mas também para a saúde dos nossos brasileiros e dos trópicos. Professor Calisto, por favor. Aquele pointer está aqui? Você sabe onde que está o pointer? É aqui que dava para quê? Sem ele eu não passo. Bom, eu vou começar agradecendo a academia, o Kleber, para o convite. É um grande prazer para mim falar na academia e dizer que esse é um tema que é muito caro para mim, para muitos dos meus colegas de estar aqui, e um tema que nós não estamos dando atenção devida para que a gente possa dar um avanço na qualidade da pesquisa brasileira, eu vou mostrar isso aí, qualidade de ciência e direcionamento para a inovação. Bom, se vocês veem, eu anoto aqui, eu pergunto, de onde que vêm os medicamentos? Eu não posso dizer, bom, a maior parte é sintético, perto de 60% ou ainda vem da síntese combinatória. Mas tem uma parte grande, mais ou menos 40%, que vem do reino da biodiversidade. Aí estão as plantas, o mais importante, os micro-organismos, todo mundo conhece os antibióticos, e uma pequena parte que está crescendo, que são os animais, especialmente toxinas. Então, o Brasil tem um papel importante nessa história, porque o Brasil tem uma biodiversidade... Bom, nós temos uma biodiversidade muito grande, nós temos 50 mil espécies de planta, aproximadamente, que é um 20% de tudo que tem no mundo. Nós temos 500 espécies de mamíferos, muitos deles em toxinas. Nós temos 3 mil espécies de peixes, mais de 1.500 espécies de pássaros, 500 espécies de anfíbios e milhões e milhões e milhões e milhões de micro-organismos. Isso aqui é um nosso diferencial que qualquer gente com um pouco de inteligência já iria dizer, pagar isso para trás, não seria algo estúpido, para dizer o mínimo, mas nós conseguimos ser estúpidos. Bom, então, produtos naturais, para que eles servem? Eles servem para você desenvolver as mais importantes moléculas que nós temos à disposição da terapêutica. Hoje nós temos, que eu vou mostrar lá, um grande número, esse dado aqui é antigerantil, vou mostrar dado, mas se eu pegar das 520 drogas mais importantes, nós temos 39% que são derivados de algum produto natural, especialmente mais plantas. Nós temos, em uma categoria, que é a categoria importante, câncer e antibactérias, chegam a 60%, 80%, quase todos os medicamentos de câncer, que estão aí, uma maioria vieram direta ou indiretamente de produtos naturais, não estou falando dos biológicos, naturalmente. Mas, alguns líderes, vocês verem aqui, provavelmente pouca gente sabe, que as estatinas são derivadas de produto natural. Se tomam estatina, baixam o colesterol. Esse é o grupo de drogas que mais vendeu no mundo, vendeu mais de 30 bilhões de dólares, só um desses. E aqui eu falo dos antihpertensivos, e aqui eu vou contar uma história que é totalmente brasileira. É o Capitopril, é o Inalapril, mas mais o Capitopril, que foi descoberto no Brasil, pesquisa básica do Brasil, pesquisa desenvolvida da biodiversidade, e que chegou ao primeiro grupo de antihpertensivos. Hoje você tem 10 medicamentos desse grupo, que vende ao ano 5 bilhões de dólares, pela indústria. Imunossupressores, por exemplo. Quantas pessoas estão aí hoje com transplante de rim, de coração, vivendo a custa de imunossupressores? De onde que eles vêm? Vêm com produto natural. Antitumor, já falei há pouco, vários. Antibióticos, praticamente todos. Então, isso nos dá a ideia de que a gente está diante de um quadro que a gente precisa dar mais atenção. E qual é a vantagem de estudar produtos da biodiversidade? Eles têm uma categoria de moléculas de alta complexidade, e que, se eles não são medicamentos eles próprios, eles podem dar a ideia de fazer moléculas novas. E moléculas complexas que você não faz na química facilmente. Eles têm estruturas de diversidade importante, e que você pode fazer bibliotecas, como eu disse. Tem estrutura de tridimensional, o que é muito difícil de fazer na química. E podem ser marcadoras. Então, isso tem um valor, e teve, continua tendo, e muito importante para a... Agora, a gente tem dificuldades para estudar produtos naturais, mas só a gente reconhece isso. Por exemplo, o primeiro ponto que eu vou destacar, e eu vou voltar mais depois, é a questão de acesso. Os países mais ricos em biodiversidade são os países mais pobres, ou em desenvolvimento. Os outros já desenvolveram tudo para ficar ricos, naturalmente. E aí o acesso à biodiversidade ainda é muito complexo, no Brasil muito mais. E, além desse acesso para os lugares onde pode usar habitat, onde estão esses produtos, às vezes está no fundo do mar, está no pico da neblina, pode estar em uma floresta. Então, isso tem muita dificuldade de acesso. Precisa de ferramentas modernas, e o Brasil hoje está extremamente equipado na parte química, bioquímica, para trabalhar com isso. E essas complexidades deles, às vezes você não consegue fazer análogos sintéticos. As estatilhas não vêm mais das plantas, elas vieram dos micróbios, vieram e depois fazem sintéticos. Mas taxol, por exemplo, vem de planta, ele é tão complexo que não se pode fazer. A morfina, que tem dois mil anos, ainda hoje, grande parte vem da planta, porque fica mais caro fazer a morfina sintética. Bom, e aí vem esse trabalho que muitos brasileiros conhecem, é um grupo de pesquisadores que estava no Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, que vem trabalhando, esse aqui é o último trabalho deles, eles pegaram todas as drogas do FDA, o FDA registrou, e fizeram um mapa quantos deles são derivados de produtos naturais. Olha que interessante. Você vê aqui, como eu já falei, uma parte importante delas da síntese, e essa parte aqui, é a parte que vem de produtos naturais. Vamos tirar agora aqui os biológicos. Biológicos vêm de são monoclonais, vêm de organismo, é natural. Mas vamos deixar de lado, porque não é biodiversidade no sentido que nós estamos trabalhando. Mas os derivados puramente de plantas ou de produtos naturais estão aqui, esses 30%. Mas tem uns outros que foram inspirados, medicamentos, você nunca vai saber, mas ele foi inspirado em uma molécula de produto natural. Então, o que vocês estão vendo aqui? O FDA tem aprovado 1.562 drogas nessa época. Disso aí, pelo menos uns 30%, 35% é produto natural. Eu não mostrei lá atrás, mas esqueci de falar. Esse mercado aqui é de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. É maior que o PIB de muitos países. E vocês imaginam quanto é isso do ponto de vista de PIB. Bom, eu não quero fazer muito... Isso é uma tabela difícil, mas aqui eu mostrei essa tabela para dar destaque ao trabalho do Sérgio Ferreira. Primeiro, antipertensivo. O primeiro produto natural que virou medicamento da flora brasileira e no mundo foi o veneno da jararaca, onde o Sérgio Ferreira fez a tese de doutorado, o professor Maurício Rocha Silva descobriu a bradicilina, e isso depois foi para a Europa e virou esse grupo que valia o evento quase 5 bilhões de anos. Em seguida, descobriram, não no Brasil agora, outra brossa jararaca, descobriram o arela frio de análise. Agora, existe esse aqui, é uma coisa interessante. Esse aqui foi capa na nature há algum tempo, há uns 15 anos atrás. Existe um lagarto muito grande na Califórnia, onde ele solta uma saliva. E corria uma história que os índios, quando eram mordidos desse lagarto, melhoravam da diabetes, às vezes tinham muita diabetes. E eles estudaram esse lagarto e descobriram um peptido parecido com o vulcagão. Esse peptido deu origem a um grupo de drogas, que está agora, exenatide, que trata com o diabético 2, e a uvictosa, que todos estão usando para emagrecer. Custa R$ 350,00 uma injeção. Então, isso mostra, são bilhões de dólares. Aqui outro medicamento, eu não vou poder falar sobre tudo, mas eu quero mostrar mais uma coisa. Olha a cobra brasileira lá, mas o tanto de produto derivado de toxina, que a gente tem aqui. É uma cobra brasileira, mas o produto não é brasileiro. Essa é uma bota para os brasileiros, já tem produto dela aqui. Então, essa história que a biodiversidade é nossa, esse é muito blá, blá, blá. Na verdade, ela é pintora dos locais do mundo. Quem vai primeiro, pega e descobre. Então, vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui é produto de implique e tal, e esse aqui é desenvolvimento de clínio. Essa pequena, aqueles 2,5%. Então, toxina, quantas nós temos que não foram estudadas? Sei lá quantas, milhões, até milhares de toxina. Bom, e agora eu quero falar para os mais jovens. Fala-se muito que o Brasil não fez uma... não tem parte de inovação, não tem descoberta, biodiversidade não serve. Esse é o maior pesquisador, que eu acho que um dos maiores pesquisadores que o Brasil já teve. O professor Maurício Rostos Silva, ele nasceu aqui no Rio, foi para São Paulo, trabalhava no Instituto Biológico. Saiu? O que eu ouvi? Saiu? Bom, então, ele foi para São Paulo e ele, do Instituto Biológico, trabalhava com veneno de jaraca. Ele foi o criador da SPPC e ele descobriu do veneno de jaraca uma substância que o José Reis, que estava trabalhando com ele, viu o nome de brade cinina, que é brade da queda de pressão, cinina, que é movimento. Essa é a capa da ciência e cultura, onde é o primeiro mundo da ciência e cultura, onde ele publicou o trabalho. O professor Beraldo era aluno dele, era de Belo Horizonte, o professor Rosenfeld era do Instituto Butantan. Esse trabalho depois foi publicado no América Junior Fisioli. é um dos trabalhos mais clássicos do mundo, da revista americana, que está lá. Esse trabalho daria seguramente, vem depois do prêmio Nobel, para o senhor Moura Fisioli. Ele não ganhou, obviamente, por outras questões, mas ele deveria ser um dos ganhadores. Bom, tempos depois, aí, nesse mesmo trabalho, ele, está aqui o trabalho dele, da capa da... Veja que é interessante ele escolher a revista da SPPC para colocar essa descoberta pela primeira vez. Agora, o que é mais interessante é isso aqui. Quem patrocinava a revista era a indústria farmacêutica. Olha aqui, olha aqui. Hoje a gente fica brigando se a gente deve, não deve fazer um acordo com a indústria farmacêutica. Aqui, tem que falar baterá. Era onde que mantinha. Eu trouxe esse slide aqui para mostrar e a propaganda era da penicilina. Então, isso nos mostra que a gente regrediu muito. Nesses alguns aspectos. Agora, olha o que é a inteligência da pessoa. Ele dizia assim, no artigo dele. Um outro aspecto interessante da descoberta é o fato que a mesma globulina, que é uma fração do sangue, que contém o bradicilinogênio, que formava a bradicilina, contém também, que é em contato com o veneno, libera outro hipertensivo, que é a derivada da renina. Isso em 1949. Vocês vão ver que ele jogou a bola para o Sérgio Ferreira descobrir o que estava na frente. Ele está escrito. Então, sobre as mesmas condições, tem dois princípios. Um que cai a pressão, um que aumenta a pressão. Então, o que vem? Aí, Sérgio Ferreira, é formado em medicina, na USP, quis fazer psiquiatria, não gostou, vai para Ribeirão, e o Rocha disse, olha, quero fazer doutorado. Está bom. Então, o veneno é jaraca. E o Sérgio começou a trabalhar, o mesmo veneno, já tinha descoberto a bradicilina, isso aqui é em 1960, e o Sérgio mostra isso aqui, uma coisa simplória. Eu estou aqui, a bradicilina, dá uma dosezinha, a pressão cai, cai um pouquinho, dá o fator do veneno, a bradicilina dá uma resposta enorme, hipotensora. Aí, ele estava despedindo aquilo que o Rocha despedindo, e a indústria farmacêutica já estava no Estado, na Europa, tentando descobrir a enzima que fazia fazer aquele fator hipertensivo que o Rocha despedindo. O que acontece? O Sérgio foi, não perseguido, mas ele atuou antes na Revolução de 1964, ele publica esse trabalho sozinho no British Columbia, é outro clássico, mais de mil citações. Por que o Rocha despedindo não está aqui? Eu perguntava para o Sérgio. Por quê? Eu falei, por duas razões. Ele estava na Europa, fugindo da ditadura, das coisas, e eu fiz o trabalho quase sozinho. O segundo é que ele não quis entrar. Isso não está explicado até hoje. Aí, o Sérgio vai para a Wellcome, em Londres, que era a indústria farmacêutica, trabalhar com o John Vane. E o John Vane, na hora que é importante, era consultor da Scrib. E na Scrib estava com esse problema, tentando descobrir o agente hipertensivo. O Sérgio levou no bolso um pouco do veneno purificado, que o Sr. Krieger não está aqui, mas o Sr. Krieger também participou desse trabalho. E foi testado na Scrib e mostrou que aquilo que o Rocha Silva tinha previsto lá atrás, ele inibia a enzima que fazia o fator hipertensão, por isso que a pressão caía. Bom, isso depois de algum tempo virou o Capitopril, que é esse primeiro aqui, é um peptídeo de nova aminoácidos, que foi mudado, tem atidato vioral. e o Sérgio trabalhou 12 anos no grupo de John Vane. John Vane ganhou o prêmio Nobel em 82, não por essa descoberta, mas a descoberta das prostas glandinas. E o Sérgio, esse aqui é o Salvador Moncada, o Sérgio virou um corpo, ele participou de todo esse desenvolvimento. Mas essa é uma história brasileira que nasceu aqui, que a gente não consegue fazer tão fácil, mas hoje. Mas aí vem a história, o produto natural, depois vem a fase da química combinatória, que se faz em screen de alta velocidade, robôs, então a produto natural dá muito trabalho, vai lento, mas esse aqui é um trabalho da Nature, mostrando que, ao contrário, começa a vir de novo, a volta pelos produtos naturais para a procura de novos autos. Nós, no ano passado, tivemos um convite dessa cidade brasileira, e a gente levantou muito detalhadamente os aspectos da descoberta do medicamento no Brasil. E aí é uma situação, a gente fica muito decepcionado. Nós somos, como eu vou mostrar, o país que mais publica em planta no mundo. Um dos maiores, mas seguramente a área que mais publica é o Brasil aqui dentro. Porque em todas as áreas, planta está lá. E a gente vê que, antes disso, isso aqui, o professor Carlinho, criou, em 1980, um simpósio de plantas medicinais. Eu assisti a essa primeira reunião, ela foi crescendo, 38 trabalhos, chegou a 1.500. Olha o Segem e a Cris, o que fez aqui, nos últimos quatro anos. Está vendo aqui? Seu Segem. Cai absurdamente, mas você vê que esse crescimento, que é traduzido em artigos publicados, você pega aqui a plantas, põe no Google Badger, no Web of Science. Olha, entre 2011 e 2013, nós publicamos quase 11 mil papers em plantas. Onde estão esses resultados? Nada virou nada. Onde estão eventuais produtos? Será que só a Rocha Silva conseguia? Então, aí há muito trabalho de qualidade duvidosa. Há muito trabalho feito só para screening. E isso foi financiado. E isso dificultou o nosso entendimento hoje para encarar o problema de uma maneira como a gente deveria encarar. Bom, esse aqui eu trouxe para mostrar porque desde 1980, meu grupo lá, quando era da universidade, a gente, por razão de sobrevivência, tinha que trabalhar com a indústria, não tinha financiamento. E depois eu gostei. Nós fizemos, e aqui eu separei só os projetos que a gente fez nesses 20 anos aqui, quase, com a indústria, com plantas, com quase 100 projetos. O que a gente fez? Nós fizemos 12 patentes internacionais, todas concedidas. Não no Brasil, porque no Brasil elas não saem. Nós publicamos alguns artigos, poucos, muito tardiamente, porque a indústria não quer. E vocês vão ver, chegamos a alguns produtos no mercado e alguns produtos na fase ainda de desenvolvimento. O primeiro deles é o que alguém já falou. A Shefran foi, nós estudamos junto com a She, foi um projeto que custou 7 milhões e meio de dólares, barato para medicamento, que durou 6, 7 anos e que foi registrado em 2005 na Anvisa. É um produto analgésico, anti-inflamatório, e hoje é o mais prescrito desses medicamentos de uso tópico vendido, mais que cataflã, mais que todos os outros, e tornou um caso de sucesso para o Ache. Esse é outro produto que nós estudamos para o Ache. Na verdade, não é... Ah, antes de... Vou voltar aqui. Olha só, esse produto da Shefran foi lançado em 2005, ele vendeu, até hoje, 219 milhões de reais. Você imagina se nós tivéssemos que tivéssemos 30 milhões de reais. 30 milhões. Entendeu? Então, isso mostra, ele vende 30 milhões só no Brasil. No exterior, não sei quando está vendendo. Esse outro aqui foi lançado em 2010. Essa planta não é brasileira, essa planta é uma planta europeia. Esse produto é uma renovação, é um rejuvenescimento. Esse produto já vendeu mais 127 milhões. Você vê que há um mercado importante para esses produtos. Esse é um projeto que a gente fez com a FINEP e a Natura. Desenvolveu um produto da linha Cronos, que é um cosmético, vendeu muito dinheiro, resultou em uma venda muito grande do grupo da Natura. Agora, isso aqui eu quero mostrar o seguinte. Você pega o IMS Health, que é o dito setor farmacêutico, a gente pegou os 20 mais importantes produtos derivados de plantas, que vendem no Brasil. Esses produtos venderam, em 2016, 1 bilhão e 700 milhões de reais. Eu marquei quantos são brasileiros. São duas plantas. O Acheflam e essa, a Melagrião, que nós também estudamos. Duas. Olha que vergonha. Você pega o país da maior biodiversidade do mundo, o país que precisa de medicamento, que gasta com medicamento, que estudou planta ao total. Nós temos dois produtos, entre os mais vendidos, de derivado, e um, que é esse aqui, que está aqui, mas que a planta não é brasileira, assim, total. Quer dizer, isso é, eu acho que é aí que entra a nossa falta de apoio para o governo. E, pior, os trabalhos publicados também não resultaram em grandes coisas, patente muito menos, porque os trabalhos não são de boa qualidade. uma grande maioria. Então, aí ficou a Embrapa com a responsabilidade de segurar a barra, que a Embrapa realmente produziu o coelho. Então, esse dado aqui, ele é muito, muito. E, sem contar que a balança comercial de medicamentos é a mais negativa no Brasil, 14 bilhões, 12 bilhões de dólares por ano. Então, é uma coisa realmente que assusta quem está do lado, vendo isso. Esses são alguns produtos que nós estudamos, que estão na fase clínica. Vocês estão vendo aqui que, como é esperado, dois falharam. Um com o axê, e o outro com o investidor, que deu um produto para câncer. Esses dois produtos interrompidos. Mas, tem alguns ainda. Esse aqui é um produto para dor, que está pronto para entrar na fase 1. E esse aqui, alguém falou de manhã, depressão, é um produto para a depressão também, de planta, que está começando a fase 2. Então, é um processo lento, corre, mas essas indústrias quase largaram tudo por causa do acesso à biodiversidade, que todas elas foram montadas, estão sendo montadas, porque agora que está regulamentando esse processo. Bom, eu queria falar em uma área que ninguém fala. Cosmético. Cosmético é coisa que ninguém dá valor. E acha que não tem valor, não tem ciência, não tem coisa, mas olha a potencialidade que tem a biodiversidade e os cosméticos. Então, tudo você pode fazer de cosmético. Então, essa é uma empresa, uma área enorme no mundo. Você tem 200, 400 grandes empresas do mundo, a maior é a L'Oreal. E os Estados Unidos, a Europa e o Japão, são os países que mais consumem cosméticos, e o maior cuidado é para a pele, desde e tal. E o Brasil, nós temos um mercado enorme de cosméticos, cresce a uma velocidade extremamente importante, chegando a 12, 13 bilhões de dólares. E esse mercado cresce, esse é quase a metade do mercado farmacêutico. Quase a metade. E aqui, tudo ou quase tudo é produto natural. Então, o que você vê aqui, olha aqui, nós temos 2.600 empresas registradas na Anvisa, de cosméticos. Olha o mapa do Brasil. Em todos os estados brasileiros, menos Roraima, você tem que ter ao menos uma empresa de cosméticos. E isso realmente é muito interessante. Então, esse é, olha o crescimento e o valor. Então, aqui o crescimento deles em... Olha como cresce e o tanto de dinheiro que gera na parte de IP&D. 1,6 bilhão. Onde vai esse dinheiro? Como é que consome? O que está fazendo? Então, por que não tem um programa aqui que podia fixar gente em toda a Amazônia? Então, eu vou dar uns exemplos. Coisa que vocês nem imaginaram. Fui buscar onde estão os cosméticos brasileiros. Olha aqui. Abacate. Olha os produtos aí. Vendendo por preços muito altos. Olha aqui. O cacau. Olha os produtos. Não vou dar muito tempo para vocês. Estão tudo aí no mercado. Olha aqui. Coco. Que não é a planta brasileira. Ela é exótica. Exótica. Ela foi introduzida. Olha aqui. Babassu. Olha aqui. Produtos feitos à base de C. Manga. Mais produto. Murumuru. 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 Olha aqui da linha da Natura. Os produtos aqui. Vai ver quanto custa isso na Natura. E como é que está esse crescimento. Bacuri. Frutos de muitos brasileiros que só tem aqui no Brasil. Produtos aqui. Buriti. Olha que bonito. Da linha Ecos. Esses são produtos da Amazônia. Açaí. Nós estamos falando aqui. Todo mundo exporta também. Olha os produtos aí. Um bumbum. Uma fruta do Nordeste. Então, são inúmeras possibilidades que nós teríamos de fazer isso por um custo muito mais barato para fixar pessoas no campo. Agora, há uma área que a universidade não ensina para os alunos. Os pesquisadores, a maioria, desprezam. E que eu vou comentar. Nós não teríamos o arsenal terapêutico de hoje se não fosse produtos naturais. Então, eu vou comentar rapidamente sobre a descoberta de novos alvos terapêuticos e como é que a medicina avançou. E aí vocês veem que se não fosse produtos naturais, nós não teríamos a maioria dos medicamentos. Eu não vou cansar vocês com essa tabela toda. Mas aqui eu vou mostrar algumas toxinas que não são medicamentos, ao contrário, são venenosas. E algumas plantas que se tornaram alvos para o desenvolvimento do medicamento. Eu vou falar primeiramente aqui da cólera toxina. Todo mundo sabe o que é cola. A cola dá uma diarreia e dá uma toxina que mata. Mas, por outro lado, ela permitiu conhecer a sinalização celular como que ativa a produção de AMP cíclico, que dá a diarreia. Isso, mais o de baixo, deram mais ou menos uns cinco prêmios Nobel. Depois você vê. Aí vem a toxina pertussis, que é essa aqui, é a bactéria que produz a coqueluche. E, ao contrário, inibe o enzima, uma proteína G e faz cair. Isso é o processo de sinalização e proteína G é um receptor de membrana, onde a maioria dos neurotransmissores atuam. Vou falar e pular aqui embaixo. Formal S, agora vou falar de planta. Permitiu desenvolver, conhecer 12 proteínas quinazes, que são proteínas que fosforilam. Então, capsaicina, eu vou falar, produto da pimenta, o que faz a pimenta? Revolucionou a ciência. Revolucionou a ciência. Então, vocês vão ver isso aqui, eu vou comentar. As proteínas G, quando se descobriu a proteína G, que são aquelas duas toxinas, olha essa árvore aqui. Se viu que a biologia molecular tem 800 proteínas G. Aqui tem 400 clonadas. Todas essas aqui, nós temos medicamentos, ou tem medicamento para desenvolver. Então, aqui, nós temos 475 medicamentos que atuam nessas proteínas G. Antidepressivo, antipertensivo e tudo mais. Esses agentes são responsáveis por mais de 20% de tudo que se vende. Aquele um trilhão e tanto lá. Então, isso não seria possível. E aí tem canais de ônibus, tem outras coisas que eu não vou poder falar. Ao total, essas aqui são 400 que a gente conhece. Tem 400 que a gente não conhece. Então, o que significa isso? Não teria medicina, não teria medicamento, ou muito pouco, se não fosse esse conhecimento. Aqui, a pimenta. Esse é um jovem pesquisador, candidato a prêmio Nobel, provavelmente nos próximos anos. Esse pesquisador, Júlio Davis, ele é de São Francisco, da Universidade de São Francisco, ele começou a estudar a pimenta, que tem capsaicina, e descobriu para a biologia molecular que aquele ardido da pimenta, porque abre um canal, esse canal, que deu o nome de receptor de potencial transitório, e faz entrar cálcio e sódio, então aquilo arde. Mas todo mundo sabe que a dor sempre arde, e a pimenta, se passar, arde também. Ele publicou na capa da SAIS, vários trabalhos, um deles, ele tirou esse canal, descobriu que nós temos esse canal, se nós temos esse canal, nós temos um mediador idógeno, e que ele deu o nome de receptor de potencial transitório. Depois disso, foi eu vendo que vários produtos naturais atuam nesses canais, olha só, olha as revistas, Cell, Cell, Nature, Nature. Então, produto natural não é para qualquer um também. Esse é um candidato forte. E aí descobriu esses canais, os neurotransmissores, e olha aqui, aí descobriu que tem 29 canais desses no organismo. Aonde que eles podem ser drogas? De câncer, para dor, em quase todas as doenças, dentro de poucos anos nós vamos ter medicamentos aqui, nessas categorias, e foi descoberto e iniciou para a pimenta. Então, você pega isso aqui, você pega as melhores cientistas do mundo, vão ganhar a Prêmio Nobel, a hora que virá. Então, você tem 29 alvos terapeutas que podem tratar de câncer, a dor, a tudo isso, que está em fase de desenvolvimento. Aí, de novo, o David Woodson, ele aqui, aquele senhor. Aí pega uma cobra brasileira, puxa vida. E a nossa biodiversidade, ele pegou aqui, essa Botroposmogeni, ele está lá. O título do trabalho dele, Mietoxina Brazilian. Então, aí você pergunta, a nossa biodiversidade só atrapalha nós, porque lá de fora eles continuam. Ele pegou 10 miligramas dessa toxina no Museu de História Natural de Nova York. E com 10 miligramas, ele identificou, ele clonou, ele isolou o peptídeo, e vai fazer aquilo que o Sérgio Ferreira fez com o Captopril. Aqui, essa toxina da dor, ele está atrás de um analgésico. Ele já tem tudo, em 10 miligramas. Então, foi publicado no PNAS. Então, o que você mostra é que esses pesquisadores estão adiante da gente, absurdamente adiante. Absurdamente adiante. Bom, aí vem a pergunta, se o Brasil tem todo esse potencial, tem toda essa biodiversidade, tem todo o treinamento, por que a gente não tem um projeto de longo prazo, robusto, para melhorar a ciência brasileira e para buscar ativos da biodiversidade? Aí tem muitas razões. Eu vou discutir só essas três aqui. Primeiro, falta uma política estratégica. Ninguém no governo, nem os cientistas, também foram capazes de propor uma política para o Brasil nessa área em todos os tempos. Os editais, todos que surgiram nos últimos anos, pode contar se saiu um ou dois dessa área aqui. Então, esse é um problema que a gente não sabe porquê. E só na área de cosméticos, nós poderíamos estar lá na frente. Lá na frente. Segundo, problema da lei específica para permitir o acesso. O Brasil passou, era uma medida provisória do governo Fernando Henrique Cardoso, foi discutida, a ABC, a ABC participaram. Hoje nós temos uma lei aprovada, porém não regulamentada, que ainda é problemática e muito problemática. Depois, há um problema aqui. O Brasil aceitava fazer patentes de produtos naturais e agora não aceita mais. Então, você tem um gene, uma molécula, esse é um problema que também está dificultando muito e por isso que eles modificam fazer. E aí, essa é a lei. A lei, essa foi aprovada, teve participação muito forte e os pontos de dificuldade são acesso ao patrimônio genético. O que é o patrimônio genético? É toda a informação genética de espécies, incluindo substâncias, metabolismo. Tudo o que eu falei aqui. Tudo isso é de quem ele pertence. Conhecimento tradicional. Esse é o ponto de maior dificuldade. Quem é dono do conhecimento, mas uma toxina, ninguém é dono. Ninguém usava a toxina para curar nada. Ninguém, no captopril, por exemplo, ninguém usava veneno para curar a hipertensão. Mas aí é uma discussão de quem é dono para, em seguida, entrar no ponto mais crítico. Como repartir os benefícios? Claro, o captopril não teve repartição de benefícios, porque foi lá para fora e outros mais. Mas como repartir a quem se você não tem? Finalmente, o conhecimento, o consentimento prévio. Então, a permissão hoje é o Segem. Você registra no Segem, numa plataforma, para você ter acesso. Mas, se você chegar num produto que tem valor de mercado, quase ninguém está conseguindo ultrapassar a barreira seguinte. E os empresários não estão querendo por causa das multas. Então, nós estamos parados ainda. E a pesquisa científica, como eu falei, sofreu muito. E vem sofrendo muito. Então, eu acho que isso mostra, já estou terminando, que nós, de certa maneira, somos muito pouco ativos. E talvez a gente não tenha uma visão do Brasil como deveríamos ter, do país. Se o pessoal lá de fora estuda os produtos, por que a gente não pode? O que impede nós de fazermos uma indústria robusta dar empregos, start-ups? E, mais do que isso, para fazer isso, não precisa dinheiro brasileiro. O próprio dinheiro do Fundo da Biodiversidade, da Noruega, os próprios países que têm que aplicar em carga de carbono, a Europa, quase todos, que já não tem mais nada. E podia ser feito tudo isso. Agora, isso precisa de ciência que a gente tem que melhorar. Tem que ser ciência de alto nível, tem que ter participação internacional, e tem que ter grupos associados com a indústria. Então, é possível fazer uma ciência de qualidade dessas revistas que eu mostrei, é possível fazer start-ups, e é possível fazer produtos. Agora, isso precisa de dizer para os governos, alguém, a comunidade científica não foi capaz de propor nada nesse sentido, nesses anos todos, e essa lei ficou 13 anos ou 14 em discussão, ela foi aprovada, mas com todas as imperfeições que a gente está vendo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Calisto. Passando para a nossa segunda apresentação, convido a doutora Mariângela Hungria. A doutora Mariângela Hungria é pesquisadora da Embrapa Soja, especialista em desenvolvimento de inoculantes, membro dessa honrosa Academia Brasileira de Ciências. Nós teremos a oportunidade de ouvir a fala da doutora Mariângela Hungria, que abordará o tema Microorganismos para Sistemas Agropecuários. A micro, entre aspas, revolução começou. Antes, enquanto a doutora Mariângela sobe, eu queria fazer um breve comentário. Nós evoluímos... Mariângela, por favor. Nós passamos na agricultura tropical de um modelo de revolução verde no final dos anos 70 até meados dos anos 80. Vivemos hoje um modelo da agricultura de base integrada, o chamado Sistemas Agrícolas Integrados de Produção, como sistemas de lavoura, pecuária e floresta. E nós acreditamos muito que o futuro da agricultura para os próximos 30 anos será uma agricultura de base biológica. E a doutora Mariângela Hungria é hoje, sem sombra de dúvida, uma das grandes lideranças no Brasil e no mundo tropical nesse tema. Por favor. Nem tanto, né, Márcia? Obrigada. Queria agradecer muito à Academia por esse convite. Nossa, uma emoção estar nesse museu maravilhoso, falando do passado, do presente, e vendo o que a gente pode esperar para o futuro. Primeiro, eu queria falar que eu tenho muito orgulho de trabalhar na Embrapa, e eu acho que todos nós brasileiros devemos ter muito orgulho da Embrapa. Porque a Embrapa, a agricultura, hoje, é o nosso ponto positivo na balança comercial brasileira. Embrapa contribui muito para isso e acho que precisa muito do apoio da academia, das universidades, da sociedade em geral, porque hoje, sem ela, ela é aquela que procura tecnologia para todo tipo de agricultor e para todo tipo de agricultura. Se não tiver a Embrapa, não tem ninguém que vai estar procurando mortaliza lá para uma comunidade a 700 quilômetros de barco de Manaus, assim como também não vai ter ninguém procurando uma soja não transgênica para o grande agricultor que quer fazer agricultura. Então, a Embrapa tem uma série de lançamentos, coisas muito importantes na bioeconomia, na área vegetal, na área animal, na área microbiana. Então, o que eu vou falar hoje aqui é apenas um grão de arroz de todas as tecnologias que ela coloca, muitas delas, é claro, não em patentes, porque tecnologia, você não faz patente, lançamentos, recomendações para a cultura, você não tem patente. Então, começar a falar dos micro-organismos como uma micro-revolução verde que começou. As plantas precisam de nutrientes. E esses nutrientes, na agricultura moderna, nós temos altos rendimentos, então eles precisam ser aportados em grandes quantidades. E aqueles que são necessários em maior quantidade, é o nitrogênio, o fósforo, o potássio, que eu coloco como exemplo aqui. Então, nós somos um país agrícola, nós somos o celeiro agrícola do mundo, e nós precisamos, então, colocar nutrientes nas plantas, que precisam vir via fertilizantes químicos, em geral. Aí começa já a primeira limitação da nossa agricultura. Por quê? Porque nós importamos a maior parte dos fertilizantes químicos. Em média, hoje, a gente importa por volta de 70% dos fertilizantes químicos, e as perspectivas são de que, para os próximos anos, isso vai subir para mais de 85%. Isso significa o quê? Preço em dólar, cotação do mercado em dólar, dependência externa, que pode, por qualquer problema, a gente ficar na mão e não poder produzir. Então, nós temos alguns micro-organismos que podem substituir parcial ou totalmente vários desses fertilizantes químicos. O exemplo mais emblemático é o do nitrogênio. O nitrogênio faz parte do nosso DNA, dos nossos aminoácidos, das proteínas. Então, ele é aquele que é requerido em maior quantidade pelas plantas, porque as plantas são compostas por proteínas. Então, a fonte principal de nitrogênio para as plantas é o fertilizante nitrogenado, em cujo processo ainda é o processo Haber-Bosch, que é a principal de síntese dos fertilizantes nitrogenados, que requer, usa o nitrogênio da atmosfera, que quase 80% dos gases atmosféricos é nitrogênio, mas para quebrar essa tripla ligação entre os átomos de nitrogênio, requer altas pressões, 150, 250 atmosferas e altas temperaturas. Para fornecer essas altas pressões e temperaturas, precisa uma quantidade enorme de recursos não renováveis, o petróleo, tanto que para a síntese de uma tonelada de amônia, são necessários aproximadamente 6 barris de petróleo. Fora isso, o nitrogênio, o fertilizante, quando colocado ao solo, ele é facilmente, rapidamente transformado em forma altamente solúvel, pelas bactérias que oxidam esse nitrogênio e nitrato, então vai dar poluição de rios e lagos. Essa síntese dele libera CO2, que junto com o N2O e o NO, também vão dar os problemas na camada de ozônio. Então nós temos aquele processo biológico, que é o mais perfeito que a gente tem conhecimento, da fixação biológica do nitrogênio, que são aqui vários micro-organismos, principalmente bactérias e algumas arqueobactérias, que há milhões e milhões de anos atrás, antes de que tivesse qualquer planta aqui, eles evoluíram para ter uma enzima chamada nitrogenase, que consegue fazer esse mesmo processo da indústria. Depois, quando as plantas surgiram na Terra, algumas dessas bactérias co-evoluíram com essas plantas, leguminosas em sua maioria, e fizeram, então, a simbiose mais perfeita que tem, que é aquela dos risóbios com as leguminosas. Mas também existe uma série de outras bactérias que adquiriram por transferência horizontal de genes, a capacidade de sintetizar essa enzima, e contribuem também com maior ou menor grau com o aporte de nitrogênio. E vamos falar, então, do nosso carro-chefe da fixação de nitrogênio, no qual nós somos exemplos para o mundo inteiro. Hoje, nós somos líderes nessa fixação biológica do nitrogênio com a cultura da soja. A soja é o nosso carro-chefe de exportação, mas também da nossa alimentação, porque todos vocês comem muito mais soja do que podem imaginar, só olhar lá na bolacha, no pão tem soja misturada em tudo, e soja também não é só para grande agricultor e exportação, porque hoje 10% da produção mundial da soja está concentrada em países com déficit alimentar. Mas o valor da soja está justamente no alto teor de proteína dela. Só que para produzir proteína, então, ela vai precisar de muito nitrogênio, que é cerca de 80 quilos de N por cada mil quilos de grão produzido. Então, pensando em um rendimento relativamente baixo, até de 3 mil quilos por hectare, você ia precisar de 240 quilos de N, mas como a eficiência de fertilizante nitrogenado nas condições nossas tropicais, 50% já é muito, então você ia precisar o dobro. Mas nós tivemos muita sorte aqui no Brasil, que na época que começou a exploração comercial da soja, nós tivemos dois microbiologistas, a doutora Joana Doberaina, que foi acadêmica, minha orientadora, foi homenageada ainda ontem aqui, e o professor Jardim Freire, do Rio Grande do Sul, que falaram, não, olha, essa cultura aí, ela tem a capacidade da fixação de nitrogênio. Como é uma cultura exótica, não tinha no Brasil, a bactéria também não tinha no Brasil. Então, eles trouxeram as bactérias, naquela época isso foi um sucesso, porque também não tinha sergênio, nem cisgênio, trouxeram os seus bolsinhos. Hoje pode ser preso quem trouxer no bolsinho, mas graças aos bolsinhos deles, nós tivemos essa história tão fantástica que já começaram a verificar quais eram as bactérias que poderiam ser adaptadas aos solos brasileiros, funcionar com os genótipos que nós tínhamos aqui. E lá em cima, então, vocês veem uma foto da época que estava desbravando os cerrados brasileiros, que são solos muito pobres em nitrogênio, e você vê, então, claramente, o amarelo, que é a planta que não tem a bactéria, então, não está fixando nitrogênio, e o verde, aquela que está fixando. Ah, tudo bem, então, e daí? Entrou no solo, sempre fica lá, não dá para fazer mais nada. Essa era o que a gente encontrava de literatura, dos Estados Unidos, da Austrália. E a gente já tinha, então, a maior parte da área cultivada com soja, já era a área que tinha recebido a bactéria anteriormente, mas a gente, mais uma vez, a força da pesquisa brasileira era de falar, não, a gente não acredita tudo que está lá fora, a nossa realidade pode ser diferente. E começamos os estudos para ver o que acontecia se todo ano que a gente fosse plantar soja, a gente usasse a bactéria de novo, fisiologicamente ativa, sem estar no estresse do solo, sem ter que acordar, porque a semente começava a germinar. E nós vimos que, colocando a bactéria todo ano, mesmo em solo que tenha já recebido a bactéria anteriormente, então, aquilo que a gente chama de áreas velhas de soja, que já foram cultivadas, a gente consegue um rendimento médio por ano de 8% a mais na soja. Você fala, 8%, a gente é um país que só gosta de 50% para cima. Para vocês terem uma ideia, o melhoramento da soja nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, por multinacionais, por empresas, tudo, o ganho genético que hoje a gente consegue com a soja é de 1% ao ano. Quer dizer, 1% de rendimento a mais por ano. Numa indústria que custa uma fortuna e que está vendendo sementes cada vez mais caríssimas para o agricultor, para ele comprar algo que produz 1% a mais por ano. E você vai estar deixando de usar uma bactéria que custa 2 dólares por hectare e vai ganhar 8% a mais. E eu falei da soja, mas nós temos centenas e centenas de leguminosas destinadas à produção de grãos, árvores, forrageiras tropicais, forrageiras temperadas. E nós temos um grupo de pesquisadores muito heróicos, batalhadores aqui no Brasil. E a gente já tem hoje estipes elite selecionadas para mais de 100 leguminosas e que estão prontamente disponíveis a todas as fábricas de inoculantes para produzir para essas leguminosas. Algumas delas, por exemplo, se pega o Fafa, uma fábrica de nitrogênio, 500 quilos de N por hectare por ano. O preço médio, hoje, do fertilizante nitrogenado, para vocês terem ideia, está perto de 1 dólar por quilo de N. E ainda a gente não tem no mercado, muito pelas limitações também de CGEM, de registro no Ministério da Agricultura, de legislação, mas estão prontas para entrar no mercado outros micro-organismos que podem beneficiar muito os outros nutrientes que a planta precisa. Por exemplo, o fósforo. Existem fungos micorrísicos que chegam a dobrar as raízes e com mais raízes a planta consegue absorver mais água, mais nutrientes e ser uma planta melhor. Existem bactérias que solubilizam fontes pouco solúveis, como as nossas rochas fosfatadas aqui do Brasil, e conseguem dar esse fósforo para as plantas. Também outros micro-organismos que conseguem solubilizar rochas de potássio. E temos micro-organismos que agem por múltiplos processos. Um deles sendo, o que a gente mais usa e gosta, é o Azospirirum Brasilense, que foi aqui descrito pela doutora Joana Doberay também. E embora, aí é muito importante isso da inovação, embora ela tenha descoberto e tenha os líderes da pesquisa básica com essa bactéria, realmente a gente acabou com isso da inovação, só tendo o primeiro produto comercial lançado no Brasil em 2009. Mas olha o impacto disso em uma cultura de milho, porque nós temos aqui o controle não inoculado, recebendo 100% de N, um que a gente reduziu a quantidade de nitrogênio, mas olha a terceira coluna, onde a gente inoculou com o Azospirirum e tirou 25% de N. A gente conseguiu um alto rendimento. Então, maior rendimento, e ainda reduzindo em 25% o custo de fertilizante nitrogenado. O agricultor gostou tanto dessa tecnologia, porque o agricultor é aquilo, ele usa lá, super desconfiado, usa se ele volta a comprar, ou se o vizinho dele compra, foi porque viu que deu resultado. Então, nesse curto período de tempo, que lançou essa bactéria, a gente já está com mais de 5 milhões de doses dessa bactéria vendida no mercado hoje. E o Azospirirum brasilense, a gente está vendo uma série de efeitos fantásticos, não é só na nutrição, porque ele produz muitos fitohormônios, principalmente ácido endoacético, que aumenta o volume das raízes, com isso absorve mais água, todos os nutrientes, e tem aquela contribuição da fixação de nitrogênio também. Mas a gente tem visto, por exemplo, estímulos fisiológicos que fazem com que os caules sejam mais grossos, com isso a gente reduz o acamamento, que é o quê? Vem um vento, derruba a planta, na hora que ela cai no chão, você perde todos os grãos, você não pode mais colher. Então, reduz o acamamento, uniformidade da produção, o que é muito importante para a qualidade dos grãos. E tanto fenotipicamente como genotipicamente, por expressão de gene, a gente tem visto que ela dá uma alta tolerância a estresses abióticos e bióticos. A gente tem se empenhado muito em estudar estresses hídricos, por causa das mudanças climáticas globais. E a gente está muito, muito orgulhoso esse ano de ter lançado, da Embrapa ter lançado, o inoculante para braquia áreas. Por quê? Porque no Brasil, isso é uma vergonha que a gente tem e que a gente quer contribuir para diminuir essa vergonha. Porque nós temos hoje 180 milhões de hectares de pastagem degradada, cinco vezes mais toda a área produzida com grãos. E dessas 180 milhões, a maioria com braquiária, e mais de 80% em um estágio de degradação. Vocês andam aí pelas estradas, vocês veem as pastagens com aquelas fendas no meio, os ovossorocas degradadas. Então, a gente selecionou, viu, esses micro-organismos que conseguem o azospirilum brasileiro também, estibes para braquiária, que aumentaram 15% a produção de biomassa e 25% o teor de proteína. Isso quer dizer que o gado não só vai ter mais comida para comer, como também é uma comida de melhor qualidade. Então, a gente lançou esse ano, em fevereiro, oficialmente a tecnologia, e está tendo uma receptividade. A gente tem aquela ideia, um pecuarista no Brasil, aquele cara atrasado, que não sabe fazer agricultura e daí deixa lá. Não, a receptividade, a fome que esse pessoal está por ter alternativas que possam ajudar na recuperação dessas pastagens é muito grande. E vamos falar, então, um pouco de futuro. O que seria uma visão de futuro no uso desses micro-organismos? Visão de futuro, então, é usar coquetéis de micro-organismos e moléculas microbianas. E isso a gente já sabe há bastante tempo. Um trabalho aqui da agrobiologia, por exemplo, já de 94, uma das fotos mais lindas que eu conheço de microbiologia, de recuperação de áreas de mineração totalmente degradáveis, pelo uso dos risóbios, que fixam nitrogênio, com as micorrisas que aumentam a raiz e a capacidade de absorção de fósforo. Então, esses coquetéis de micro-organismo que podem ser usados, micro-organismos com processos múltiplos, agora é a tecnologia que a gente lançou em 2014 e que está mais bombando lá no sul e na região centro-oeste com a soja e a gente está impulsionando para que vá com feijoeiro também. que é o uso na soja do risóbio que fixam, que é essa fábrica de fertilizantes nitrogenados na soja, a simbiose mais perfeita que a gente conhece, junto com as osperilum, que é a fábrica de síntese de fitohermônio. Então, quando a gente junta esses dois, lembra aqueles 8% de área velha que eu falei que era muito? Pois é, daí ele sobe para 16% no aumento do rendimento. E no feijão, que é o nosso feijão que a gente tem um rendimento ridículo de mil quilos por hectare, o aumento é mais do que dobra. Então, a gente vê raízes maiores. Esse azospiril, não precisa ter ideia, ele sai, que nem eu falei, ele está saindo hoje, o azospiril um pouco mais caro, 3 dólares, acho que nem isso por hectare, sendo que ele sintetiza mais ácido intolacético do que um indutor de crescimento de raízes sintetizado quimicamente, vendido no mercado, por 150 reais. Então, a fonte biológica é muito mais barata, sustentável e mais eficiente. O futuro é pensar também nessas moléculas microbianas que a gente está descobrindo e que nem sabe, o efeito veio antes de a gente conhecer por que a gente está tendo tanto efeito. Ali em cima, vocês têm um milho não inoculado, a segunda coluna é inoculado com o azospiril um-brasilense, e na terceira, ele é inoculado com o azospiril um-brasilense e com o metabólito do risóbio lá do feijão, não tem nada a ver com milho. Tive um aumento enorme no rendimento. E a gente viu que com essas moléculas, a gente consegue até fazer nas leguminosas, nódulos vazios, claro, eles não têm a bactéria dentro, não fixam o nitrogênio, mas eles estimulam a divisão do córtex e tem trabalhos até que talvez estejam relacionados com a expressão autoimune da planta. Então, são coisas, a gente está com moléculas corum senso, uma série de moléculas de origem microbiana que estão dando grande efeito nas plantas. Visão de futuro é pensar, não mais como a gente sempre pensou, em caixinhas, porque hoje a agricultura não é mais uma caixinha. Como o doutor Kleber falou, a gente desenvolveu agricultura que pode ter muito orgulho, porque é uma agricultura que a gente consegue manter o solo coberto todo ano. A gente descobriu que o que faz mal para o solo é deixar o solo descoberto, que daí ele é perdido, tem erosão. Então, a gente desenvolveu, mesmo nas regiões onde a gente tem períodos de seis, sete meses de seca, até alguma cultura o ano inteiro. Então, a gente põe lá a soja em janeiro, depois vem o milho, daí a gente planta a braquiária, entra com o gado. E daí, isso aí que a gente chama de integração lavoura-pecuária, que está sendo um sucesso cada vez mais adotado, ele permite a maior diversidade de espécies na propriedade, a maior diversidade de renda do agricultor, quer dizer, ele não fica só preso lá, se a soja vai dar ou não, porque ele tem a soja, tem o milho, tem a forragem, tem o gado. Mas também, se é essa agricultura, a gente não tem mais que pensar que micro-organismo a gente vai usar na soja. Não, tem que pensar, nós vamos plantar. Dois, três anos, o que a gente vai plantar? O que a gente pode ter? Vamos colocar lá um solubilizador de fósforo na braquiária, vamos colocar o risóbico, o azospirílo na soja. Então, a gente tem que fazer um planejamento para usar os micro-organismos o ano inteiro. Visão de futuro é pensar que a gente já evoluiu ao ponto de a gente ter indicadores de qualidade do solo, porque nós não queremos ter só solo, a gente quer ter solo de qualidade. Agora, como que eu vou saber qual é a qualidade do meu solo? Como que eu vou saber se eu estou melhorando? Eu vou lá, faço as coisas, não quero saber, quero... Que nem eu, eu sou super materialista, eu tenho que ver, tenho que pegar. Então, eu tenho que mostrar para o agricultor, ele melhorou ou não melhorou. O que eu faço? Tradicionalmente, na agricultura, na agronomia clássica, a gente usava parâmetros químicos e físicos, mas que você demora 8, 15 anos para descobrir se está dando certo ou não está. É muito tempo, você já pode ter perdido o seu solo. Ao passo que, com parâmetros microbiológicos, que nós estudamos muito e desenvolvemos, a gente, em dois anos, consegue saber, não, está indo no caminho errado, não, está indo no caminho certo. Você mostra para o agricultor, olha aqui, você tinha sua biomassa microbiana do solo, era de 200, você conseguiu ir para 400. Ele fica empolgado, ele sabe, e é verdade, o solo dele está melhorando. E a gente já tem aqui, até as tabelas que já lançou, que nem tabela de análise de solo, já estão, tabelas de enzimas, de parâmetros microbianos, aqui para a região dos cerrados, mostrando, classificando os solos. Se ele está no bom caminho, se ele está no caminho médio, ou se ele está no caminho ruim. Visão do futuro é identificar micro-organismos, processos microbianos, novos processos, novas enzimas, através dessas ciências ômicas. Então, nós, analisando vários sistemas, sistemas que são mais sustentáveis ou menos sustentáveis, nós conseguimos identificar classes de micro-organismos que estão mais relacionadas, através de metagenômica, com aqueles melhores sistemas agropecuários. Então, sabendo aquilo, eu vou desenvolver probes, vou desenvolver primers, vou conseguir detectar o que está bom, qual é uma agricultura boa para a diversidade, que dá mais diversidade no solo, que vai dar maior sustentabilidade para o sistema. E isso está sendo possível através dessas ciências ômicas. Assim como, por exemplo, aqui num solo de cerrado, a gente conseguiu descobrir muitas enzimas de potencial biotecnológico, como lipases, e que estão aí para a gente ser bioprospectada, no dia que eu sejei e deixava. E aqui, até, aqui junto com o professor Calisto, falando que, quer dizer, desculpa se eu estiver falando bobagem na minha área médica. Não, mas isso daqui a Nature saiu, que fazia mais de 30 anos que não tinha nenhuma nova molécula de antibiótico, e que daí, através do solo, e captura no solo, um trabalho superinteressante com telas que eles colocaram no solo, descobriram, depois de 30 anos, uma nova molécula que deveria estar, que está sendo produzida com alguns micro-organismos do solo, que eles ainda nem conseguiram identificar ainda qual é, mas mostrando a perspectiva. Visão do futuro é inovar em bioeconomia através de novos produtos, novas formas de entregar esses micro-organismos. Por exemplo, nano-inoculantes. O que a gente tem hoje, você pergunta para mim, qual o maior inimigo, qual o maior perigo que a gente tem na fixação biológica do nitrogênio da soja? Eu falo tranquilamente, são dois. Um, a indústria de fertilizante nitrogenado, porque é uma pressão enorme deles, e um marketing incomparavelmente maior do que o nosso, para ir lá falar no ouvido do agricultor que ele precisa botar nitrogênio, e ele não precisa colocar nitrogênio. Então, esse é um inimigo. O segundo é a compatibilidade desses micro-organismos, a maioria bactérias, que tem parede, quando tem parede, que são extremamente sensíveis a outros produtos que possam estar lá presentes. E a gente tem uma indústria de agrotóxicos que está muito forte, muito pesada. Então, a gente tem até agricultores que a gente tem visitado, o cara está usando 14 produtos no tratamento de semente, a fulgicida, insecticida, tudo, todos os cidas. E daí, cida também as bactérias do bem, que a gente quer, mata tudo. Então, hoje, a gente tem como padrão ouro no mundo, a melhor forma de se dar um inoculante é através de turfa, que é uma terra rica em matéria orgânica, mas que é um recurso limitado, não é renovável. Tem vários países, por exemplo, da Europa, que já nem permite mais a extração, porque ela dá uma proteção física à bactéria e ela consegue aguentar um pouco mais desse contato. Então, vocês veem aqui, nesse ensaio que a gente fez este ano, acabou de colher, o primeiro seria o não inoculado, foi num solo de primeiro ano, bem arenoso, onde a planta sofre mais. O segundo é um controle que a gente usa com o nitrogênio. O terceiro daí seria esse inoculante turfoso. O quarto, o turfoso com agrotóxico, então, aguentou. O quinto, só o líquido, que é a forma mais comum do mercado. Mas olha lá o Czinho, que está com a coluna C. É na hora que você colocou o agrotóxico, caiu lá para baixo, entendeu? Porque matou a maioria dos risóveis, não conseguiu formar o nódulo, não fixou nitrogênio. E aí a gente, no último, o nano inoculante que a gente está desenvolvendo para ser tolerante à presença desses agrotóxicos e que a gente espera estar com ele, como já está, o colega lá da Embrapa de São Carlos, ele até mais assim falou, não, já vamos oferecer como pré-produto e tudo, mas a gente com muita perspectiva de resolver o segundo problema mais sério que a gente tem. E isso é inovação em bioeconomia, a gente encontrar soluções. Mas o que é? Ainda mais nosso papel na Embrapa. A gente quer lá ter um monte de ideia, faz um monte de coisa, mas a gente não pode esquecer o presente. E o presente é complicado. O presente é porque você está lá pensando no nano inoculante para resolver o problema muito sério de compatibilidade com agrotóxicos na semente, e você tem aí essa indústria de fertilizante, fazendo festinhas, churrascos, falando para os agricultores usarem fertilizante nitrogenado. Você tem esse, que eu falo assim, que é a pior coisa que tem, esse monte de homem que aprende a fazer cerveja, cerveja caseira, e daí eles estão começando a achar que eles também sabem, ah, sou rei da fermentação, faço cerveja. E estamos com uma indústria aí, vocês não acreditam, está todo mundo falando, não, vou produzir o meu próprio inoculante. Você vai lá nas fazendas, olha esse verdinho aqui, era para ser um risóbio, mas nunca havia risóbio verde na vida. Ao ar livre ainda, o cara garantindo lá que estava puro. Então, isso aqui está... E também está para os biológicos, de controle biológico. Então, essa produção caseira, por exemplo, isso não pode existir. Então, a gente tem que sair, dando um monte de palestras, orientando as pessoas, tirando o tempo da pesquisa, faz um tempo que é muito importante, porque se não for isso, não vai ter nano inoculante no mundo que vai melhorar a agricultura. Visão de futuro é pensar em processos serem usados como serviços ambientais, algo que nós não temos ainda, nós não estamos usando. Então, pensando só em quatro culturas, a soja, que pode substituir totalmente o fertilizante nitrogenado. O feijão, que pode aumentar o rendimento, substituindo. E braquiária e milho, que é uma substituição parcial, pensando só nisso. E usando uma taxa que, internacionalmente, eles usam um quilo de N, igual a 10 quilos de equivalente de CO2, na emissão de gases de efeito estufa. A gente é super conservador. Em vez de 10, a gente usa 4,5 quilos de CO2. Então, um ano, com essas quatro culturas, a gente pode economizar 80 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Tudo bem, a gente está economizando. Quem está indo no mercado tentar vender isso aí? Crédio de carbono. Pode vir benefício o quê? Pode vir benefício para pesquisa, pode vir lá para o agricultor, que deixou de usar fertilizante, está usando isso. Pode vir para a indústria, para melhorar os processos de fabricação. O que tem é que ter alguma coisa para vir para alguém. Não simplesmente deixar isso que a gente não está explorando. Porque o agricultor está tendo cada vez uma percepção maior, está tendo uma demanda muito grande por micro-organismo. Ele quer saber, ele quer usar agora bacilos, quer usar pseudomônio, quer usar tudo. Está vindo até um monte de indústrias multinacionais e até joint ventures, várias coisas tentando trazer micro-organismo para o solo, porque é um mercado que, de um jeito ou de outro, está quase em 50 milhões de doses de inoculante por ano. Então, o agricultor brasileiro conhece, porque está usando 50 milhões de doses. Senão, não conheceria. E aqui, muito interessante, como o último pensamento aqui, falar que, aqui, tomando exemplo com soja, e isso é, eu converso também muito com o pessoal das multinacionais, e eles falam que até eles, hoje, eles acham isso. O que está acontecendo? Transgenia, vamos ver os CRISPR, ou como é que falam, mas não está tendo aquele aumento genético, aquele ganho e rendimento que era o esperado, que foi o prometido. Não está tendo. Como eu falei, hoje o melhoramento é 1% ao ano, não é nada. E o que a gente tem aqui? O amarelo é a produtividade potencial da soja, que a gente sabe que pode produzir, que foram as áreas que mais produziram aquele ano. E o vermelho é a real em cada ano. Então, esse gap, esse intervalo, entre a produtividade potencial e a real, ninguém está conseguindo quebrar. E todo mundo, inclusive as multinacionais, está achando que a única solução vai ser o uso de micro-organismos, que aumente a tolerância seca, que consiga absorver melhor os nutrientes, que traga um balanço nutricional pela planta, que os químicos não podem dar. Então, a realidade hoje, nossa, é impressionante, é bastante marcante. nós devemos ter muito orgulho de ter uma agricultura altamente sustentável em vários aspectos relacionados aos micro-organismos, considerando só o nosso carro-chefe, que é a fixação de nitrogênio da soja, considerando a área que a gente tem, o rendimento médio nacional, a gente pode falar que só no caso da fixação biológica do nitrogênio da soja, um casinho de micro-organismo, a gente economiza por ano 13 bilhões de dólares, são 13 bilhões, é muito dinheiro, que de outro modo teriam que ser usados como fertilizantes nitrogenados. E estamos deixando de mitigar 62 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, estamos contribuindo muito para isso. E fora isso, por isso que a gente fala que uma verdadeira micro-revolução, faltou ali no título, na hora que eu passei, é uma micro-revolução verde, Por quê? Porque a gente tem, lá nos anos 70, Norman Bullock, Prêmio Nobel da Paz, fez a Revolução Verde, que era a revolução do uso dos fertilizantes nitrogenados para aumentar o rendimento das culturas e diminuir a fome das pessoas. Então, agora a gente acredita na micro-revolução verde, que é a revolução para aumentar a produção também, mas com sustentabilidade, através do uso de micro-organismos. e com os micro-organismos, com a vantagem de dar maior sustentabilidade ao planeta, maior lucro e qualidade de vida para os agricultores, e muita economia em fertilizantes químicos, e melhoria também na qualidade do solo. Muito obrigada. Podemos ver que não estava errado em afirmar que o futuro da agricultura será baseada em insumos biológicos. Bom, nós vamos, de imediato, dar prosseguimento à próxima apresentação. Convido o Mário Mantovani, diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, no Brasil. Nós teremos a oportunidade de ouvir do Mário as suas reflexões sobre o movimento ambientalista, governança e sustentabilidade. Nós convidamos o Mário e a SOS Mata Atlântica para compartilhar conosco as suas experiências, as suas expectativas, porque é importante nós lidarmos com o terceiro setor, que também contribui para o desenvolvimento da sociedade e da humanidade. E é importantíssimo termos um olhar de como eles estão lidando, e a SOS Mata Atlântica é um bom exemplo de como o terceiro setor está lidando com o componente da biodiversidade, transformando vida e trazendo sustentabilidade para as nossas economias. Muito obrigado, Mantovani. Legal, obrigado mais uma vez pelo convite. É interessante a gente ver isso, porque no momento que o Brasil passa tanto retrocesso, o professor falou, ou seja, gente, que eu acho que parece que é o mais querido, tanto quanto a bancada ruralista lá em Brasília, nós estamos com problemas gravíssimos para a nossa biodiversidade, e eu queria contar uma história para vocês aqui, a história da... Eu tentava com esse pessoal, que o pessoal disse que eu trabalho lá com eles, porque, como eles me chamam de Moita Atlântica, perto do trabalho da Amazônia, nós estamos falando de 10% apenas daquela área que resta na loucura. dos 5.500 municípios do Brasil, 3.429 estão aí, e onde a gente fala de um PIB, de um PIB que é um PIB que a gente não sabe que tamanho que tem, por conta de a indústria estar hoje completamente desmontada, o turismo é uma vergonha no Brasil, apenas 5 milhões de visitantes no Brasil, numa baita de uma paisagem, num lugar que nenhum lugar do mundo tem isso, e a gente não consegue, das grandes perspectivas que nós teríamos, das grandes indústrias, como é a do turismo, talvez a maior indústria do mundo, nós não conseguimos extrair nada, mesmo tendo sol e mar, e os outros aqui reconhecem o Brasil como um turismo apenas sexual nessa região. Então, é um problema muito sério que a gente tem. E aí, a nossa base, e vocês imaginam com o turismo, eu lembrei disso aqui para contar para vocês, Costa Rica, que é a menor que o estado de São Paulo, está recebendo mais de 5 milhões de turistas. ... dos Estados Unidos, mas nós podemos ver, se alguém quiser vir para a Amazônia, que a gente discutia turismo lá, o cara tem que vir em São Paulo primeiro, ou algum lugar para depois ir para lá, é um caos fazer turismo no Brasil, e nós não conseguimos levar 1% dos turistas para conhecer a biodiversidade da Amazônia. E quem vem aqui não vem para ver a biodiversidade, que é a coisa mais complexa para a gente. ... ... ... ... ... ... ... para continuar tirando a Araucária. Nós estamos falando que da Araucária sobrou apenas 1% da área original. 1% da área original. Foi devastada a Araucária, e ainda querem fazer o que eles chamam de manejo sustentável, como se fosse possível, quando você tem 1% de chance de sobreviver em uma UTI. Então, aqui é um caos... ... ... ... ... ... Então, agora eu estava aqui no Brasil, mas o que pressiona hoje a Mata Atlântica, por incrível que pareça, nós que sabemos, só para vocês terem uma ideia, um dos estudos que a SOS Mata Atlântica fez em São Paulo, nós temos um trabalho já, desde 1988, e oito que chama Ilhas de Calor nas Regiões Metropolitanas. Entre o bairro de Jardins e alguns outros bairros de São Paulo, nós temos 8 graus de temperatura, de diferença. E segundo o pessoal da Faculdade de Saúde Pública, Paulo Saldiva, 8 a 10 mil mortes por ano, só por conta dessa variação para aquelas pessoas que têm problemas pulmonares. Essa é uma das coisas mais graves. E nós estamos tendo hoje, na questão da expansão urbana, a maior pressão em cima da Mata Atlântica. Passamos todos esses ciclos que aconteceram, que degradaram o solo, que acabaram com florestas, que fizeram grandes impactos, e nós vamos ter que enfrentar isso agora, também com a expansão urbana, que está podendo detonar lugares. E o que é mais impressionante, o que vende hoje na expansão urbana mora perto do verde, mora próximo do alparque, mora isso. A própria especulação imobiliária hoje usa a questão do meio ambiente para poder fazer a venda. Então, são situações muito difíceis. E aí, como o professor falou bem, olha que essa biodiversidade, com toda a redução de Mata Atlântica que nós temos hoje, chegando só a esses 12%, nós ainda temos uma das maiores biodiversidades do planeta na Mata Atlântica, e olha que coisa incrível. Na região de Leos e Itacaré, não sei se vocês conhecem essa região, onde está a maior biodiversidade da Mata Atlântica hoje, já medida pelo Botânico de Nova Iorque, nós temos 400 espécies vegetais de porte arbóreo por hectare. Impossível ter esse número no mundo, em termos de biodiversidade. Nem na própria Amazônia, nem na subida para os Andes, onde nós temos aí as grandes marcas de biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, em cima da área de maior biodiversidade, identificada pelo Jardim Botânico de Nova Iorque, querem colocar uma estrada indo-paquistanesa. Só para vocês terem uma ideia, que deu dinheiro nesses esquemas de corrupção lá na Bahia. E essa estrada está sendo forçada para que saia nesse lugar. Então, nós não temos mais nem aquele lugar, que poderia ser talvez ali o repositório genético, que a gente pudesse ter a grande biodiversidade. Nós temos uma especulação desse tamanho, querendo fazer abrir essa estrada lá. Bom, eu estou mostrando isso aqui para vocês por quê? Olha só, vamos lá. Quantas espécies daquela que o professor mostrou, todas na Mata Atlântica. No fundo do quintal das nossas universidades. Poderíamos estar explorando isso aqui, talvez por isso tanto peito, mas que não transforme nada. Por quê? As grandes dificuldades que a gente tem. E aí também tem o outro lado. 60% dessas espécies hoje, todas na lista de ameaçadas. E aí uma coisa mais complexa. Nesses dias todos, nós estamos passando para tentar digerir ainda o tal do novo Código Florestal Brasileiro, que de Código Florestal Brasileiro não tinha absolutamente nada. era o Código da Motosserra condenando o Cerrado, condenando a Amazônia, condenando tudo. Um problema seríssimo dessa expansão da agricultura. A história nova que a gente viu aqui, com a integração da Lavoura e Floresta, dizer que é possível fazer uma agricultura de sustentabilidade no Brasil sem a agressão que a gente está vendo hoje. Ontem, para vocês terem uma ideia, no Congresso Nacional, nós conseguimos tirar o projeto de lei que transforma os agrotóxicos, aqueles que são proibidos em todo o mundo, para voltar a ser vendidos no Brasil, que estavam proibidos. Com o nome agora muito bonito de fitossanitários. Continua a caveirinha, continua lá o O5, já foi veneno, foi biocida, foi agrotóxico, foi defensivo agrícola, agora vai passar por uma cadeia... E a gente está falando dessa indústria, dos 200 bilhões de reais que foram colocados por plano safra nesse ano. Vocês não têm ideia, a farra das multinacionais, 12 bilhões desse dinheiro vai só para veneno. Mais do que a agricultura familiar, que produz alimentos para a gente. Que tem 16 previdos, e ainda está produzindo e batendo recordes. Porque usa a natureza, a agricultura familiar consegue usar a natureza a seu favor. Mas vamos lá. Aí um pouco de propaganda da SOS, que são 300 mil pessoas que mantêm essa organização governamentar, várias daquelas que estiveram aqui no Rio em 92, chamando a atenção para a participação da sociedade. E o meu ponto aqui é o seguinte, todo esse conhecimento científico que a gente tem, da Academia Brasileira de Ciências, de todo lugar, como é que a gente traduz para a sociedade o que é a biodiversidade? Como falar isso para a sociedade? Esse negócio é de comer? Para que serve a biodiversidade? É de comer, é de beber, é de tudo. Mas por que as pessoas não se mobilizam pela biodiversidade? Por que não protegem parque? Talvez porque a gente fala que é o parque do governo, é o parque do ICMBio, é o parque... Mas não é meu. Por que a biodiversidade não é minha? A SOS em 86, quando surgiu como organização, e esses são os temas que a gente trabalha hoje, quando a gente surgiu lá atrás, a gente trazia uma das condições fazendo o Atlas, nós fizemos o primeiro Atlas no Brasil usando o satélite, até então o mundo inteiro não usava isso. Depois a Embrapa Satélite passa a fazer esse trabalho. Nós fomos trabalhar com o INPE para uma escala de 1 para 1 milhão, depois 1 para 250 mil, chegamos à conclusão daquilo que restava 8% a 9% da área original, e que naquele momento, entre 85 e 90, nós perdimos um campo de futebol de floresta a cada 4 minutos. Esse era o número. Com a Lei da Mata Atlântica, aprovada em 2006, depois regulamentada, depois de 14 anos de luta, professor, foi uma pancadaria da porra, vocês não têm ideia como foi difícil esse negócio. Aí a gente conseguiu aprovar uma lei que dizia assim, que permite o uso e a proteção da floresta tendo apenas 8% da área original. Na Convenção de Biodiversidade, Felipe, quantos precisam? 20% para você dizer que está em um nível de limite. Nós estamos falando de 8%, 10% da área original. Como é que você pode trabalhar? Em 86, nós tínhamos mais informação da Mata Atlântica, professor, nos botânicos de Nova Iorque, na Europa, do que aqui no Brasil. E no Código Florestal, eu me lembro de uma das discussões, eu fui naquela reunião da SBPC, lá em Natal, quando o Aziz Abissabia deu um grito, chamando a atenção saudosa, Aziz Abissabia, dizendo, nós vamos deixar os políticos dizerem o que é o limite da biodiversidade, o que é o bioma, num decreto, numa lei, são os cientistas que vão dizer o que está em jogo, o que é isso. E nós vimos um código que foi feito, principalmente no Código Florestal, um para atender o interesse desses grupos, que hoje pressionam e querem vender todas essas sementes, pagando royalties, professor. Além de tudo, de pagar caro, e está morto na mão do financiamento agrícola, mesmo com 3%, criando spreads para a gente que paga crédito de cheque especial e de cartão de crédito de quase 10%, 300% ao ano, 500%, 600% ao ano, porque bancamos essa agricultura que leva para frente o Brasil. Todo mundo participa, somos brasileiros, precisamos de uma indústria, de uma pecuária, de uma agricultura que seja responsável e que distribua para todo mundo isso. E é isso que a gente chamava quando fez o Atlas. nós mostravamos naquele momento. O jeito de contar para o Brasil foi pegando a bandeira do Brasil e tirando parte do verde. Era um grito para a sociedade. Acorda. Lembra que a gente tem a bandeira do Brasil? Hoje ninguém mais fala isso, mas antigamente na escola, na minha época, aprendia que o verde representava as nossas florestas, amarelo o nosso ouro, azul o nosso céu. Se fosse ver, hoje estão roubando tudo. Vale tudo. Então, a gente conseguiu trazer a informação do Atlas. Ela vai ser lançada agora, dia 28, os dados de 2017, do que nós temos de cobertura florestal. E eu falava da lei. Essa lei teve tanta efetividade que nove estados do Brasil chegaram ao desmatamento zero. O Rio de Janeiro, que foi o campeão de desmatamento entre 2005, aliás, entre 1985 e 2000, hoje já tem mais área de Mata Atlântica do que tinha quando a gente media. E uma das coisas que eu vi em 1992, eu vim falar com o governador na época, que era o... Não, o Gabriel ia roubar uma porcentual, ele ia querer 10% dessa aí, eu estava fodido. Não, era o Gaúcho. Não, Brizola, Brizola. E Collor de Mello, presidente, e Lutzenberg, ministro. Lutzenberg, para poder fazer média, falou o seguinte, decreto 750. O decreto 750 dizia o seguinte, não pode, não pode, não pode, na dúvida, não pode também. Então, vocês teriam uma ideia. Nós passamos a ser odiados, porque não podia fazer mais nada com a Mata Atlântica. Foi por isso que demorou 14 anos para fazer a lei. E eu me lembro que a gente chegou para o Brizola e contando, Brizola, olha, é legal fazer a Eco 92 aqui, é maravilhoso, o mundo vai estar aqui. Foi a primeira grande conferência mundial de meio ambiente. E aí, quando nós mostramos o dado para ele, falamos, vamos trazer, o Rio de Janeiro é maravilhoso, tudo maravilhoso. Mostramos o dado, o Rio de Janeiro é campeão de desmatamento. E vocês querem que eu proteja a porra da Mata Atlântica ou as crianças? Eu falei, nenhum dos dois até hoje está aprovado. E a gente conseguiu reverter com vergonha, porque as pessoas do Rio reagiram e passaram a cobrar. Nossa maior campanha pela lei da Mata Atlântica foi no Rio de Janeiro. Olha que incrível. Precisa dessas coisas, desses gatilhos para a sociedade acordar de vez em quando, para coisas assim. Então, nós passamos a medir, daquilo que a gente media de 20 hectares, passamos para 10, agora passamos para 3 campos de futebol, agora para um campo de futebol. E aí a gente vai trabalhando, fazendo nossas parcerias. E aqui uma coisa impressionante, que eu queria marcar para vocês do Código Florestal. Nós vimos numa curva descendente de desmatamento da Mata Atlântica, quase zerando. Com a aprovação do Código Florestal, nós tivemos um aumento de desmatamento no Brasil, na Mata Atlântica. Impressionante. Isso na Amazônia foi muito mais grave com o Código Florestal, mas na Mata Atlântica reverteu a curva. E uma coisa que a gente tinha, a SOS tem seus viveiros, produz lá muitas espécies, trabalhamos com mais de 150 espécies. Esse viveiro e esse trabalho que a gente fazia, nós conseguimos colocar mais de 40 milhões de árvores no chão, cuidando dela por oito anos, até que se formem florestas. Essa região que eu estou mostrando para vocês aí, é igual aquela do Sebastião Salgado, onde em 10 anos você tem uma área que já era de braquiara, e que hoje é uma floresta muito grande. O que aconteceu? Da mesma forma que o desmatamento cresceu, ninguém mais quer árvore para plantar e fazer restauração. Porque no Código Florestal, disseram que não precisa mais restaurar as áreas de dois mil e tantos para trás, o que é uma grande mentira na Mata Atlântica. E uma outra coisa, mata ciliar de cinco metros, na tal da escadinha, mataram a gente porque nós plantávamos em APP, que é para proteger e produzir água. Não temos mais como colocar árvore no chão, ninguém mais quer saber de árvore. Isso que a gente faz, nós vamos lá, recuperamos a propriedade para o proprietário, fazemos tudo sem um custo para ele, e a gente não consegue colocar mais árvore no chão. Nós vamos ter que rever isso. É a mesma coisa dessa questão, como é que tanta biodiversidade a gente não consegue colocar? As pessoas ficaram com medo dessa legislação. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho muito forte para poder trazer de volta essa história. Talvez protegendo nascentes, que é uma história que as pessoas têm um pouco de paixão pelas nascentes, ainda essa crise de água que aconteceu. Essa é uma das formas com que a gente está plantando e conseguindo fazer restauração florestal. Quanto custa fazer um hectare de Mata Atlântica hoje, em uma área plana, por exemplo? Para vocês terem uma ideia. Hoje, cada árvore sai R$ 20,00 para a SOS para cuidar por oito anos. Vocês façam a conta, nós precisamos de 2.500 árvores por hectare. Como é caro. E por que a gente vê ainda devastando floresta? Onde não tem? Isso é muito caro para toda a sociedade. Então, nós estamos tentando trabalhar tecnologias para baixar esse custo, para a restauração. Vamos fazer a integração, lavoura, floresta e pecuária, que é um grande caminho para a gente mudar esse quadro. As pessoas começarem, talvez, a voltar a querer ver a floresta na sua propriedade, para evitar a praga, para que traga de novo a abelha, para que a gente tenha os polinizadores, para que a gente tenha os pássaros, os animais. Nessa área aqui, que a gente recuperou, que era de uma fábrica de cerveja, nós conseguimos, em 800 hectares, que aumentasse 20% da água no subsolo e 5, 6% da água superficial. Isso medido pela empresa que tira a água lá. Nós conseguimos, já que em uma região como essa, que não tinha nada na região de Itu, já tem três onças na área, já tem uma diversidade com mais de 300 espécies de pássaros, onde não tinha 50. Então, tudo isso é possível medir. Nós temos tecnologia, temos ciência, a Exalc está trabalhando lá, o professor Ricardo, várias as pessoas, de todos os pesquisadores, estão trabalhando dentro dessas áreas, para ver se as áreas restauradas têm capacidade, têm suporte para isso. Mas o nosso grande problema de quem está trabalhando com o Mata Atlântica é a extrema fragmentação. Além do efeito de borda que a gente tem, aquele do fogo, da semente, do agrotóxico, de tudo isso que vem, nós temos também aquela coisa da erosão genética, porque a gente falava tanto, cada fragmento desse acaba tendo consanguinidade, sei lá como a gente pudesse chamar isso, mas as espécies se reproduzindo apenas entre elas. Isso é um gravíssimo problema que a gente está enfrentando nesse fragmento. Nós temos hoje, na Mata Atlântica, 300 mil hectares acima de 100 hectares. 300 mil fragmentos acima de 100 hectares. É um vexame para um país com tanta biodiversidade como essa. Dez minutos, bacana. Vou fazer uma história boa. Eu normalmente fico aqui ansioso para querer contar para vocês. O cara, quando não tem nada, quer contar tudo e ficar dizendo, olha, está acabando com a gente. Não. Tem grandes perspectivas. Nós estamos vendo as pessoas querendo trabalhar mais com os temas ambientais do que antes. Ontem mesmo nós fizemos um encontro para que em Santa Catarina só vai fazer manejo de áreas de vegetação, aqueles municípios que tiverem os planos municipais de Mata Atlântica. Aqui no Rio, nós já fizemos mais de metade dos municípios. Isso é interessante, porque a gente traz... Isso é uma coisa... Vou roubar um pouco de dados. Uma coisa que a gente tem procurado fazer é na Lei da Mata Atlântica. Quando eu falei para vocês de como é que a gente consegue traduzir uma legislação no Brasil para o dia a dia das pessoas, a Lei da Mata Atlântica, que entrou na Constituição como patrimônio nacional, e olha só, nós estamos falando de 88. Em 88, quando a gente propôs que tivéssemos os patrimônios nacionais na nossa natureza, a gente colocou Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, não colocamos Cerrado. Não colocamos Caatinga. Olha que louco. E colocamos Serra do Mar como patrimônio, que não era nem bioma. Hoje a gente está vendo até a campanha da fraternidade falando de biomas. Como a gente... 88, gente, aqui atrás, pertíssimo, nós não tínhamos essas informações para poder proteger. Está lá na Constituição, fizemos a regulamentação. A Lei da Mata Atlântica é a única lei que foi regulamentada estado por estado. O que são os estágios sucessionais, o que é uma secundária, estágio médio, avançado, para qualquer lado. Como você fazer esse trabalho com pessoas de formação média. Conseguimos esse superavanço de uma legislação que chegasse estado a estado brasileiro, regulamentado, reconhecido nos conselhos estaduais, reconhecido no Conselho Nacional. Conseguimos levar essa legislação agora para que seja aplicada no município depois de uma lei complementar chamada 140, que dá as competências aos governos locais. Se a gente conseguir trazer para o Conselho Municipal, nem passa pela Câmara Municipal, essa forma de a sociedade, através do Conselho, entender e como entre aquelas pessoas da comunidade, aquele cara que está no Conselho de Agricultura, no Conselho de Turismo, no Conselho de Meio Ambiente, se a gente dizer, o que é que nós vamos fazer com esses fragmentos que temos aqui no nosso município? Eu fui num município chamado Atalanta, no Alto, no Médio Itajaí, agora há pouco tempo, e com o Cadastro Ambiental Rural, que é uma das coisas boas que a gente conseguiu manter no Código Florestal, papo de ambientalista, e com o PRA, com os planos de recuperação ambiental, nós vimos um prefeito falando assim, olha, no meu município eu tenho tanto de mata nativa, tenho tanto de floresta plantada e tenho um passivo das propriedades de 12 mil hectares. Eu vou ajudar a recuperar seis e espero que o próximo prefeito recupere os outros seis. Ainda não falávamos de integração, lavoura e floresta. Mas se a gente tiver cada uma dessas comunidades que estão fazendo seus planos, que estão interferindo na questão ambiental, e não é uma lei que vai ser feita em Brasília, porque agora é feita no seu município, nós vamos conseguir reverter esse quadro. Aí sim, valorizando a biodiversidade, trazendo os pesquisadores das faculdades que tem por todo esse Brasil, quantas de biologia, de ecologia, de engenharia florestal, de geografia, de todas essas aí, vamos dar uma atividade para essas pessoas, inclusive, trabalharem nos seus municípios. E temos a grande oportunidade dos planos de recuperação ambiental das propriedades, que se a gente fizer um trabalho, talvez a gente consiga colocar aquelas árvores que estamos produzindo nos viveiros. Nós vimos fechar aqui no Rio de Janeiro, praticamente todos os viveiros de produção de mudas foram fechados. Inclusive aqueles fomentados com dinheiros de compensação do fundo estadual. Não é possível, no pleno século XXI, com toda essa demanda nas propriedades, a gente ver fechando o viveiro e não se pesquisando como fazer para que a gente possa produzir essas árvores. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, para essa questão de biodiversidade que a gente está fazendo, é de trazer como fazer as pessoas para as unidades de conservação, que a gente está fazendo um trabalho. Nós agora fizemos um levantamento sobre unidades de conservação municipais. Temos até mais áreas de conservação de parques municipais do que as federais e até mesmo as estaduais em alguns lugares. E aqui trazendo mais uma coisa interessante. Nós estamos trazendo para a questão do pagamento de serviços ambientais, que é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar para aquele cara que produz, que conserva o solo, aquele cara que mantém a floresta, quem tem acima do excedente de 20% com a cota de reserva ambiental. Muitos instrumentos nós temos. E um deles agora, que é aquela história do Brasil, das metas do Brasil, da Convenção de Paris, de 12 milhões de hectares. Quando eu vi os dados de integração, lavoura e floresta, eu fiquei impressionado. 14 milhões nós já temos no Brasil, mais do que a meta de Brasil, com Paris. E ainda vamos falar de 50 milhões de hectares de pastagens degradadas, que a gente vai ter que fazer restauração do compromisso brasileiro. Podemos começar com isso aqui, fazendo turismo, trazendo recursos, as pessoas incorporando os parques, como o meu. É o meu parque, não é o parque do governo. E uma outra causa que a gente quer trabalhar muito forte é a questão da água. A SOS já monitora rios, mais de 300 rios do Brasil, com sociedade civil. Mas a gente acha que esse é um apelo bem mais interessante, de trazer a sociedade nos comitês de bacias, em todo lugar, começar a restauração e ir além do que é a lei do Código Florestal, que fala apenas de proteger 5 metros de cada lado, que não segura sequer o veneno que é usado do lado. Nós estamos falando de, nos comitês de bacias, os comitês interagirem e exigirem que se faça a maior área, principalmente aquelas áreas de estresse hídrico que a gente tem. Nós temos esse trabalho que é de monitoramento, também entramos na questão do mar, porque mangue no Brasil, todos estão condenados, restingas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente perdeu praticamente todas. E a gente está fazendo um trabalho agora, conseguimos fazer... Estamos em um projeto de lei para o mar, o Brasil não é possível que não tenha um... Opa, eu acho que estou indo para... Não sei para trás. Bom, o Brasil tinha pouquíssimas áreas protegidas marinhas, conseguimos ampliar agora as áreas marinhas. Vamos ver se a gente consegue fazer que aquilo que está na lei tenha uma efetividade. Aqui no Rio de Janeiro, estou falando muito daqui do Rio, porque, por exemplo, o Molon, que é um dos deputados aqui da região, está ajudando a gente com a lei do mar, que talvez 8 mil quilômetros de costas. Quase todos os principais países do mundo têm uma legislação para garantir estoques pesqueiros, para garantir a economia que vem do mar. E a gente não tinha isso, só a especulação dos grandes grupos que faziam pesca predatória, de arrasto, coisa desse tipo aqui. Então, vamos tentar regular essa história, já que também não se tinha um controle sobre a questão do mar. E aí, dentro de tudo isso, eu acho que o que a gente fica, o desafio é a ciência e a sociedade, como é que pode falar a mesma língua. Lutar pelos direitos de ter remédios mais baratos e sintetizados a partir da nossa natureza, reconhecer esses remédios como da nossa natureza, ter essa produção baseada na natureza. O tema desse ano do Congresso Mundial de Água, o tema que a gente teve mais forte agora, na convenção, depois de Paris, na convenção de Marrakech, era soluções baseadas em natureza. É muito mais barato para a sociedade a gente ter a natureza a favor. Quer no controle das grandes catástrofes, para não acontecer aqui, como aconteceu na região serrana. Acho que até hoje não se contou quantos mortos tem. E quando nós fizemos o trabalho para levar na discussão do Código Florestal, nesse um minuto que eu tenho para falar, nós estivemos mostrando que todos os acidentes, todas as mortes que foram registradas, todas as perdas econômicas e sociais, tudo o que aconteceu foi dentro das áreas de preservação permanente. Quer de 45 graus, quer nos entornos de rios. Todos os desastres foram em cima das áreas de preservação permanente. Medido. Nós levamos esses dados, tem um tal de Aldo Rebelo, não sei se vocês já viram falar, é o maior canalha que a gente já viu até hoje. Está indo um monte de partido, eu preciso ter uma ideia, ele foi agora para a turma do Solidariedade. Paulinho da Força, já viram falar? Fica ligado. Olha só, esse sujeito pegou esse estudo e disse que era coisa de ONG internacional querendo impedir o desenvolvimento do Brasil. Ele era tal de PCdoB naquela época. Então, se liga, gente, porque essa turma que está em Brasília hoje, a Canalice, perdeu controle. Todos os patrimônios da nação estão em jogo. Todos os patrimônios públicos, todas as nossas conquistas, desde a Constituição, estão sendo usadas como moeda de troca. Por aqueles que não conseguem entender que isso aqui é a nossa grande patrimônio, o nosso maior ativo do Brasil, a nossa grande riqueza é a natureza. E a gente achava, até pouco tempo atrás, que era um atraso, que o jardim tinha que ter o pinheiro, que não tinha que ver a natureza. E olha só, toda essa natureza a nosso favor, e a gente não está usando isso. Então, o papel da sociedade civil nessa história de governança, nessa história de pressão, de trazer à sociedade, de traduzir essa informação de forma a mobilizar, é isso que a gente está tentando fazer e trazer para vocês. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom, Mantovani. Obrigado pela explanação. De imediato, vamos passar a palavra ao professor Mauro de Souza Xavier. O professor Mauro é professor... Atualmente está na Unimontes, em Montes Claros, Minas Gerais. O professor Mauro é um brilhante exemplo de como transformar e como escalonar potenciais moléculas biológicas, usando especialmente as ferramentas da biotecnologia e levá-la no mercado. O professor Mauro tem uma experiência, inclusive na iniciativa privada, trabalhou na Novo Nordiche, uma das maiores companhias de enzimas do mundo, e continua ainda colaborando com a Novo Nordiche. Foi diretor da Valer, na área de saúde animal. A Valer hoje, que foi adquirida pela MSD, e trará aqui um pouco da sua reflexão, sua experiência na visão da biodiversidade, uma visão geral da prospecção até a geração de produtos. Boa tarde a todos. A altura está boa. Gostaria de agradecer. Vou falar um pouquinho. Cadê o... Está aqui. Vamos ver se eu aprendo aqui. Está certo? Isso, gostaria de agradecer em nome do Cleber todo o convite de estar aqui para falar um pouquinho para vocês da minha experiência. Então, já que o doutor Cleber já falou um pouquinho, o meu plano de apresentação é basicamente um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência, uma introdução, e aí eu vou falar um pouquinho da visão da empresa, como fazer um produto, como inovar o produto, porque a gente tem pouco tempo de falar. O professor montava muito bem o do Victoza, mas o Victoza foi lançado para diatos vetos tipos 2, e eu estava na Novo Norte naquela época, e com um efeito adverso, o pessoal estava usando para emagrecimento, e aí eles fizeram uma modificação, uma inovação nele, e lançou o Saxenda, que é muito mais eficiente. Então, a esperteza. E aí, aproveitando a palestra dos três, a gente chega a algumas conclusões, e uma delas é que a gente tem que ser profissional, e temos que ser muito profissionais, porque lá fora está muito na nossa frente, nós precisamos correr atrás. E no Brasil tem grupos bons, muito bons, mas às vezes ficam prejudicados por isso. E depois eu vou dar algum exemplo onde é que eu estou entrando agora, nessa bioprospecção, e aí eu vou falar um pouquinho do bioma do Cerrado, que vai começar com o bioma da Mata Atlântica aqui. Vou dar o exemplo da enzima LP, API, que foi um trabalho, eu trabalhei uns 10 anos nesse trabalho, e uma conclusão final. Minha experiência, basicamente, trabalhei muitos anos na indústria, desde a Biobras, alguns anos, desde a época que eu saí da universidade, mexendo com biologia molecular, na Biobras, na época, lançamos a insulina humana recombinante no Brasil, como o primeiro produto no Brasil, junto com a UNB, acho que todo mundo aí já viu falar dessa história. Infelizmente, foi comprado pelo Novo Norsk, que é a grande mundial, hoje é a líder mundial, na parte de insulina, tratamento de insulina, diabetes, tratamento de diabetes, não só insulina, mas também os outros produtos. E depois, eu fiquei na Novo Norsk alguns anos, depois eu fui para Valer, para me desenvolver de vacinas, para animais, trabalhei há algum tempo, e resolvi agora ficar na universidade. E agora eu estou sofrendo na universidade, sem laboratório, sem dinheiro, e aí eu tenho algumas parcerias, que eu vou falar um pouquinho, e algumas parcerias que saem ao acaso, que é uma delas que eu vou falar. E agora eu estou também no mestrado lá, que a gente conseguiu botar o mestrado profissional em biotecnologia na Unimontes, desde 2011, e a gente está orientando alguns alunos. Agora eu estou só no universidade. E para a gente falar em bioprospecção, e aí o professor Montalvano foi muito específico, que muitos grupos no Brasil estão fazendo screening. Não sabem o que está fazendo direito. É interessante? É. A planta tem isso, tem isso, tem isso, é bom para isso, mas não tem todo esse estudo. e não tem a visão de que precisa ser. Tem potencial? Produzir um produto, a gente tem que pensar lá na frente. Que produto vai dar? Eu posso marcar um e achar outro, mas eu tenho que ter essa visão, porque eu preciso já de pensar em o que é que eu quero. Porque quando você fala em screening, você pode screenar muitas coisas. Tantos micro-organismos que tem no solo, quantas plantas tem aí, o metabolismo delas são muito grandes. Muitas coisas estão lá. E a gente tem que lembrar que dependendo das condições que você usa, você pode obter um produto diferente do metabolismo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a gente tem que pensar que eu tenho que explorar a biodiversidade, mas pensando se isso vai me dar um valor comercial ou um produto. E que produto que é isso? Pode demorar um ano, dois, dez, cinquenta? Só quem estiver desenvolvendo sabe. E aí eu coloquei uma pergunta aqui, e o professor Montonó falou muito bem disso. Quando eu estou fazendo a prospecção, eu posso ter duas possibilidades. Ou é uma molécula proteica, uma proteína, uma enzima, alguma coisa. Ou é uma que eu chamei de química não proteica, que é a maioria desses compostos que a gente consegue isolar e caracterizar. Além disso, eu tenho alguma possibilidade de melhoria disso? Se for proteína ou enzima, eu posso fazer essa proteína, essa enzima recombinante, ao invés de ficar derrubando todas as plantas da Mata Atlântica? Se for de planta? Ou se for do Cerrado, ou se for de onde for? Ou se for de micro-organismo? E aí eu vou dar um exemplo da API que foi feito isso, de um micro-organismo do solo. E se for lá, tem como fazer síntese química? Às vezes as moléculas estão tão complexas, estão tanto isômeros, que é quase inviável. Vai ter que achar uma maneira de substituição disso aí. Então, a minha parte, a minha experiência maior, é na parte de proteínas. E quando a gente fala em proteínas, do ponto de vista de biotecnologia, o processo biotecnológico, eu tenho que pensar que no meu processo de produção desse produto, eu tenho várias etapas. Etapas de fermentação, etapas de produção, se for em micro-organismo, se for em célula de mamífero, o que que for, se eu consigo levar para lá. Eu preciso de pensar em todos os métodos analíticos, que análises são feitas. Às vezes, na academia, a gente não tem noção disso. Eu tenho que validar meu método, saber se ele está ok. Eu tenho que validar meus processos. Eu tenho que ver a qualidade que isso está envolvido, como é que eu vou controlar isso. Uma dificuldade que eu tenho hoje, eu pergunto ao pessoal, eu vou falar isso na frente, é extrato de plantas. A planta que eu faço extrato hoje é igual da semana que vem, do mês que vem, que eu coleto a planta de maneira diferente? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que especificar nesse extrato que me garante que ele vai ter as mesmas qualificações, as mesmas quantidades daqueles princípios ativos que eu posso fazer meu experimento? Aí meu experimento não dá certo? Ah, não soube fazer o experimento. Não, é porque meu extrato pode estar estragado, porque eu produziu meu extrato de maneira diferente. Isso no cerrado é complicado. E eu tenho que pensar nisso em bancada, em quantidades pequenas, e eu tenho que pensar no escalonamento, se eu for pensar na indústria. Quantos quilos eu quero produzir por ano? Quantas doses de inócuo eu quero produzir por ano? O tamanho que tem que ser meu trabalho todo? E claro, isso toma tempo. Quanto que vai custar isso? Então, além de outras coisas que a gente nem comenta, que é bula, tem que ter autorização, tem que ter um monte de coisas, e o que eu tenho que pensar? Onde eu vou produzir? Quanto vai custar? Como é que eu vou fazer o meu marketing? Do ponto de vista industrial, a gente brinca muito, a gente na universidade, a gente trabalha muito até a prova do conceito. O que é isso? Eu vou na bancada, a planta tal tem o efeito tal, maravilha. Tem o efeito X ou Y, ou produz a minha enzima que eu estou produzindo lá, tem atividade? Tem. A prova do conceito de escala de bancada está pronta, está lá. Mas para isso virar um produto, o professor ali sabe muito bem, tem um caminho muito longo ainda. Tem os testes clínicos, tem um monte de coisa, escalonamento, nem vamos entrar nesse ponto. Mas nós temos que ser muito bons na prova do conceito, e garantir que essa prova é verdadeira. Nós precisamos de ter controles, ensinar os nossos alunos a trabalhar profissionalmente, a pensar nas possibilidades, e não jogar lá e fazer de qualquer jeito. Porque aí, a hora que eu for provar realmente, eu não consigo provar. Então, a gente na universidade, eu estou aprendendo isso agora, a gente trabalha muito só até a prova do conceito. E acha que a gente tem um produto pronto. e a gente precisa de aprender que ainda tem mais coisas. Aqui eu coloquei umas fases de um projeto, normalmente, e as indústrias, elas são espertas. Elas começam aqui, na fase de prospecção. Não confundir prospecção de projetos com profissão de bioprospecção. Mas acaba que quase, mais ou menos. Porque quando a indústria começa a pensar nos projetos, ela sai prospectando esses projetos. Qual que me interessa? E aí ela vai, analisa cada um, faz todos os cálculos desses projetos. Quanto que vai me custar? Qual que é o mercado que eu tenho? Quanto que isso eu vou ganhar nos próximos anos? Qual que é o meu retorno? Se valer a pena, vai. Se não for, bota na gaveta e daqui uns anos volta a pensar nisso. E depois tem a parte de produção. Já começa a parte de produção, que é piloto, fazer os pilotos, fazer o registro. E aí entra a fase de produção realmente. E o projeto só termina quando o produto já está no mercado e você garante todo o seu suporte na diferença de tecnologia do desenvolvimento para a produção depois do seu produto há algum tempo. Depende do produto, é três meses, seis meses, um ano, dependendo do seu produto. Claro que durante a produção, durante os anos de produção comercial, tem os estudos de melhoria. E aí a gente vai falar um pouquinho mais da experiência que a gente tem. Então, desde esse ponto, esquema geral, desde a descoberta, os telelaboratórios, até o produto final, que é o mercado, o seu cliente, tem muitas etapas nesse caminho. E às vezes a gente só pensa, não, eu vou fazer isso e esquece desse caminho. Então a gente tem que ter consciência, colocar metas e fazer isso de forma amenizada. A gente não tem muito impacto, senão a gente vai sofrer muito. E aí eu vou falar um pouquinho de uma história de um professor da UNB que descobriu lá um produto lá, anti-câncer, droga anti-câncer, metabolismo. E uma empresa interessou para desenvolvimento do projeto e queria conversar com esse professor. Só que no dia ele chegou de helicóptero na UNB. Não sei se vocês conhecem a UNB, tem aquela área toda lá que dá para descer helicóptero. Quando chegou de helicóptero, o professor falou, não converso com você. Você quer me roubar a minha ideia. Só porque chegou de helicóptero? E não é que a gente precisa ter medo, a gente precisa ser esperto. Colocar, o professor deve saber muito bem desses contratos que a gente faz com essas empresas. A gente tem que saber proteger e perceber o que elas estão fazendo. Então a gente tem que ter esse convívio que entre uma descoberta laboratória até o mercado existe grandes passos que a gente tem que fazer. E a gente, às vezes, a gente tem que ser direcionado na pesquisa da gente. E quem direciona a nossa pesquisa? Normalmente é o mercado. O que está em moda agora? Se a gente pensar bem, hoje no tumulto da montanha, hoje é o ambientalismo. A gente quer enzimas para destruir o plástico, apesar que aqui o pessoal da Inglaterra já está fazendo isso. Está certo? É inoculantes, micro, nanotecnologia para produzir produtos, melhorar o uso da água no deserto. vocês viram o pessoal agora da Noruega lançou um produto interessante agora, economiza 50% da água para cultivar no deserto, usando nanotecnologia simples. Quando você pensa na ideia, qualquer idiota tinha essa ideia. A gente é idiota mesmo. Então, quando você pensa no mercado, o mercado é da ideia. Às vezes a gente empurra no mercado um produto, que a gente não tem ideia, mas o mercado está aceito, mas o grande mercado é verdade, é isso aqui. o mercado é que vai ditar o que a gente tem que produzir, o que a gente tem que pensar. Está certo? E, normalmente, as universidades é que estão a grandes grupos, grandes pesquisadores, grande conhecimento para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. E as empresas, o grande lance delas é produzir. Elas inovam? Inovam, sim, senhor. Elas pesquisam? Tem grandes empresas, tem grandes pesquisadores. E aí, o que vai impulsionar na empresa? Ou a exigência do cliente, se eu perguntar aqui, tem uns jovens aqui que não sabem nem, que talvez nunca viam um telefone que seja só de tecla, que não seja touchscreen, está certo? mas todo mundo aqui compraria um celular que não fosse touchscreen hoje? Não, né? Porque é pressão do mercado. Surgiu um, o mercado, as outras empresas têm que fazer. Um amigo meu, foi me contar a história que quando viu o primeiro propaganda, marketing, outdoor, celular que tirava foto, ele falou, ninguém vai vender isso, ninguém vai comprar isso, quem vai trocar uma máquina? Uma máquina de câmera fotográfica de última geração para comprar um celular. Alguém compra hoje o celular se não tiver câmera? Ou vai comprar a máquina fotográfica? Então, exigência do cliente. E às vezes, busca maior participação no mercado. Eu vou fazer uma inovação ou vou lançar um produto novo. Está certo? parece que vai surgir um novo antibiótico aí no mercado. 2017, 2018, 2019 aí. Parece, porque a empresa está aí, não sei se já lançou ainda. Está certo? Quantos anos tinham que lançavam um novo antibiótico? Né? 10, 12 anos, por aí. Então, quer ganhar o mercado e vai ganhar o mercado. Todo mundo lembra disso. Está certo? Ou eu busco melhorar o meu produto, a televisão, por exemplo. E os medicamentos também. Acabamos de falar o exemplo da victosa com saccenda. Eu faço a melhoria e aquilo que era um pouquinho de efeito adverso passa a ser agora o efeito principal. E retorno, às vezes, a pressão lá fora faz que o seu produto não pode melhorar o preço, você tem que melhorar a sua produção, melhorar as condições internas, desenvolver melhorias no processo para que esse produto tenha o preço adequado. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa o seguinte, se eu separar, quem gera conhecimento está na universidade e quem gera riqueza, quem produz, estão na empresa. Está certo? O que nós temos que fazer é transformar esse conhecimento em riqueza. quando a gente pensa na prospecção de algum produto, a gente tem uma grande possibilidade e a gente quer às vezes um produto e a gente tem que passar isso por um funil e a gente tem que ser muito esperto em não deixar aquilo que a gente quer sair fora. E aí, quando a gente pensa na empresa, na própria prospecção ou na bioprospecção, qual que é o grau de maturidade? Se eu já tenho essa molécula já selecionada, eu já estou caminhando para os testes, o meu produto já está um pouco mais maduro do que lá no início. Aí eu estou só com a ideia. A empresa, ela pode comprar a ideia, se ela achar que vale a pena, mas ela quer te comprar o grau de maturidade já pronto, que é certeza. qual a gente na universidade, qual o momento de conversar com a empresa? Hora que a gente vê uma certa maturidade. Ou se eu já tenho um convênio com a empresa, eu falo, eu estou com a ideia assim, assim, o que vocês acham? Vamos discutir. Aí começa lá em cima as possibilidades. É risco. Mas o grau dela investir ou dela aceitar, quanto maior a maturidade do seu projeto, melhor. Por quê? Porque quando você pensa no mercado, aí eu vou fazer aquela pergunta, quão distante está seu produto no mercado? Quão distante está a sua ideia do seu produto? Então, lembrar que o produto, a empresa, ela tem tanta coisa para fazer, a sua área de produção tem tanta coisa para fazer, que às vezes a gente percebe e não dá valor a essas coisas. Eu estou falando mais um pouquinho aqui tudo. E a gente tem que pensar nessa transferência de metodologia, novas tecnologias e pensar em melhoria contínua. Sempre alguma coisa pode ser melhorada e se eu melhoro, eu posso patentear. Outra coisa que a gente nunca pensa, sabe quantas normas que a gente tem para seguir? No laboratório é fácil, meia dúzia de normas a gente segue. e agora nós estamos falando do Cingem aí, já tinha CTN-Bio, e cada dia vai aparecer mais normas. Se a gente pensar que 95, nos anos 90 não tinha norma nenhuma, e hoje já tem um monte de norma, imagina nos anos 40, 50, quando começaram a desenvolver as vacinas no mundo. Eles iam lá para Nova York, para aqueles bairros pobres e vacinavam todo mundo, salvou, salvou. Hoje você consegue fazer isso? nunca. Nunca. Hoje você não pode derrubar uma árvore, está certo? Agora está mais fácil matar pessoas do que mexer com animal ou planta, está certo? Então, a gente tem que pensar isso, a gente tem que pensar o seguinte, o meu produto vai ser só no Brasil ou eu posso passar esse produto para outros países? Vou patentear, não vou patentear? Certo? E por quê? Cada país tem suas regulamentações específicas. E aí a gente tem que pensar nisso aí tudo. tem FEAM, Mapa, Anvisa, eu coloquei o pinhado aqui porque não estão todas, tá gente? São tão homo-ostrais. Quando a gente pensa em bioeconomia, nós estamos pensando na verdade em lucro, tem dinheiro, senão não adianta. e aí nós temos que pensar na proteção, na inovação disso aí. O que está sendo inovado ou o que está sendo melhorado? Se a gente pensa nesse lucro, eu tenho que pensar no meu retorno, no meu investimento. Quanto que eu investi? O professor falou quanto custa um medicamento ali. E a gente sabe disso. Tá certo? Eu tenho que ter uma equipe boa, eu tenho que alcançar as metas, eu tenho que ter confiança e saber a eficiência do meu produto para me ter confiabilidade do meu cliente. E aqui o cliente pode ser qualquer um. Porque eu preciso de lançar novos produtos. E aí, vamos falar agora um pouquinho do que eu estou fazendo em Montes Claros, a minha experiência lá em Montes Claros, depois disso tudo, que é o bioma do Cerrado, que é contrário da Mata Atlântica, não é o segundo maior bioma do Brasil, só perde para a floresta amazônica. Tá certo? Tem 5% da biodiversidade do planeta, tem 2 milhões de quilômetros quadrados, tem um monte de espécies de plantas, 12 mil espécies de plantas, vive 46 milhões de habitantes, vive na área do Cerrado. Então, vê que é uma área muito grande. E para quem não sabe onde ficam Montes Claros, não dissonarmente aquela bolinha vermelha lá no norte de Minas Gerais divisa com a Bahia. Tá certo? Lá, a ocorrência de secos, duas estações é muito característica. Chove 90% no final do ano, início do ano, e aí entra, fica 4 meses sem chover, 6 meses sem chover, não cai uma gota, aí as árvores secam todas, o chão some tudo, fica aparecendo terra, aí dá a primeira chuva, fica tudo verdinho. Aí eu fico pensando o que que tem ali no solo, porque o solo lá é um solo fraco, branco, pedregoso ou arenoso, certo? E aí vem, fica verdinho com a primeira chuva. Então, tem que ter um bioma, um microbioma muito forte para que essa água só é capaz de fazer isso ficar tudo verde. E aqui, a parceria que a Unimons tem com a FMG e com o Inca, que é fazer bioprospecção de plantas do cerrado que tem potencial acrescido, porque o norte de Minas tem um grande problema de carrapaticidas lá nas proteções. Uma delas é a pimenta, o professor falou, está certo? Mata, muito bom, olha o cápsulo, e aí foi interessante que eu entrei nessa brincadeira. Por que eu entrei nessa brincadeira? Porque eu fui convidado para uma mesa redonda e o professor estava falando desses produtos lá e eu fui falar de biotecnologia, fui falar desses produtos. Aí no final, ele virou para mim e falou assim, vem trabalhar comigo. Eu falei, vamos? Porque ele só estava fazendo screening. Eu falei, cadê o produto final? Vamos fazer produto. Então agora nós estamos com duas equipes, uma que é realmente caracterizando as moléculas, separando as moléculas, para ver qual que é e o outro grupo que é fazendo produto. Nós estamos formulando agora por on, testando agora em vitro e vamos tentar testar em animais agora. São várias plantas, que é só um exemplo. E tem plantas que matam muito mais os carrapatos do que isso. E aí entra o lado que os carrapatos lá no norte de Minas, das fazendas, que o pessoal lá da Suporte, que lá é o Instituto de Ciências Agrárias, o professor da Suporte, várias fazendas, já estão com 50, 60% de resistência aos venenos. Eu falo espirituais da vida que eles usam para matar os carrapatos, são tudo veneno. Está certo? Então, é um problema de resistência a esses venenos, nem vou falar do impacto, do veneno ambiental, nada disso. O carrapato já se tornando resistente, então nós precisamos achar outra maneira de matar o carrapato. Então, eles fazem, a turma da FMV faz os testes e eu estou entrando com a parte de formulação desse produto, porque nós queremos realmente um produto. E eu falei que o cerrado tem muitas plantas, está certo? Esse aqui é um outro professor que eu estou de parceria, já que o meu laboratório tem dinheiro e tudo, já tem que fazer parceria, está certo? Esse professor, ele está fazendo a prospecção de actinomicetos endofíticos de plantas do cerrado. E aqui são alguns caracterizados, são 17 caracterizados que ele isolou, esse aqui foi na parte da chuva, na época das chuvas, e eu tenho outro aluno fazendo toda a parte da seca. E aí você vê que é totalmente diferente. E aí você vê que a produção de enzimas, que a professora falou também, é diferente, você tem um perfil diferente. A milagre todo mundo praticamente produz, aí os outros não. Já que eu passei sem voltar também, está gente. Então, só para falar que tem potencial ali, esses isolados de actinomicetos endofíticos, eles também têm eficiência contra algumas bactérias, alguns fungos, principalmente candida, altamente resistentes a antibióticos. Então, é um trabalho que a gente está fazendo para caracterizá-los também. E a minha parte, eu vou entrar mais na parte de fermentação para frente, para a produção, e se for proteico, fazer as clonagens e levar para o melhor. O outro exemplo, além disso, tem outro professor que está trabalhando com drogas anti-câncer e a gente está precisando de alguém para fazer as modificações na molécula para ver se aumenta o potencial do câncer, tratamento do câncer dessas drogas. também bioprospecção de plantas. E eu vou falar um pouquinho do exemplo do LP que eu trabalhei uns 10 anos na Novo Norte com essa enzima. Fui contratado para montar essa produção para eles. Essa enzima foi isolada lá nos anos 70, isolada na bactéria. Caracterizou essa bactéria toda, mas tudo começou com a tecnologia DNA recombinante. A insulina produzida em levedura, se colocar a molécula completa, ela não produz. E eles fizeram as modificações na molécula de insulina para poder expressar bem em levedura. e uma dessas proteínas, dessas modificações, tinha lisina no seu terminal. Vou mostrar aqui. e a Novo pegou e fez todas as patentes em cima disso. Eu não sei detalhes da negociação com o Japão. Não sei desses negócios. Eu já entrei já no final. Por quê? A molécula de insulina completa é isso aqui. Vocês observarem, tem a genina onde estão esses pontos de clivagem, esses xzinhos. Tem a genina de clivagem e o pessoal hoje, a Lili ou outras empresas, elas usam a tripicina para fazer essa clivagem de carbólico e peptidase B para fazer a montagem. Por quê? A insulina humana ela vem, é preciso que ela tenha as duas cadeias ativas sem o peptide de conexão. E a Novo, para expressar bem em levedura, altas produtividade, ela teve que tirar a treonina da posição 30 da cadeia B e colocar a lisina naquelas posições. Então, ela precisava de uma enzima específica para clivar a lisina. Apesar que a tripicina faz isso, ela clivava a genina e lisina. Porém, ela não é tão específica para a lisina. E a LP era mais estável, porque tinha uma faixa maior de pH, maior faixa de temperatura, agentes químicos, ureia, ela conseguia trabalhar bem. e ela conseguia depois fazer a acoplagem da treonina na posição. E tem uma genina aqui, que às vezes a tripicina clivava. Então, o que acontece com a LP? Ela cliva a molécula de insulina e a clopa faz a acoplagem da treonina na posição. Então, eu tenho a insulina humana corretamente. Essa enzima ela era produzida pela Novozyme, que é uma co-irmã da Novo Norte, são duas empresas separadas, mas pertence ao mesmo dono, grupo em cima, que pagava para fazer isso. E quando a Novo Norte comprou a Biobras em Montes Claros, o que ia fazer com a área de produção da insulina humana recombinante? Aí resolveram produzir essa enzima. E eu fui para montar esse processo e fiquei lá há algum tempo. esse processo hoje, já fechou o contrato com a Novozymes, Montes Claros é o único produtor dessa enzima para a Novo Norte. Cada dia tem que aumentar mais a produção que o mundo de ABS não aumenta tanto no mundo. E você percebe que ela é essencial na produção da Novo Norte, o cristal de insulina. Toda a produção é feita em Montes Claros, enviada toda para a Dinamarca para fazer o cristal de insulina. e melhorias sempre estão sendo feitas. Então, só para mostrar que uma enzima isolada lá na 1070, lá no Japão, de um micro-organismo, foi, 30 anos depois, foi ser utilizado em um processo e hoje ela é essencial. e várias empresas hoje estão trocando, porque a patente venceu em 2017, estão trocando a tripicina pela ALP. Então, quando a gente faz prospecção, às vezes a gente não consegue ver o potencial lá na frente. Se fosse nessa época e hoje está vindo a segunda geração dessa enzima para a produção. Então, conclusão 1, a gente precisa de ter cooperação entre universidades, empresas e basicamente o governo. Em cima, estão coordenando isso. Não adianta querer trabalhar sozinha para querer inovar. Sem dinheiro, sem pessoas, a gente não consegue fazer isso. E, a conclusão 2, é que sabemos gerar conhecimento, sabemos publicar algumas coisas, sabemos disciplinar bem, mas não sabemos transformar esse conhecimento em riqueza e nós precisamos aprender a fazer isso. O que que o meu trabalho pode fazer isso? Nós tivemos dois exemplos aqui da professora Maria Ângela, professor Caliço ali também. Então, mas os nossos alunos hoje, a gente fala com ele, faz o mestrado, faz o doutorado, vai fazer pós-doc, não fala com ele, abre a empresa, faz um produto. A gente precisa de aprender a fazer isso. E a gente tem que pensar nesses três pontos. ambientalmente seguro, socialmente responsável e economicamente viável. Só nesses três pontos que a gente consegue ter a sustentabilidade que a gente tanto fala por aí. Ok? Então, eu agradeço, obrigado a todos. Para aí do meu tempo. E aqui estão meus contatos, tá, gente? Muito obrigado. Alô? Muito obrigado, professor Mauro, já convido para compor a mesa e oportunamente também convido a doutora Maranhão de Lombria, o meu amigo Mantovani, o professor Caliço, para juntos fazer uma reflexão e um debate com a plateia. Nós temos, professor Caliço, por favor, nós temos aí o professor Boisson, nos concedeu 15 minutos, vamos ser bem pragmáticos, uns 15 minutos para um breve debate, algumas perguntas, mas enquanto talvez a plateia se prepara para as perguntas, nós passamos, tivemos um panorama no painel da biodiversidade na emergente bioeconomia, desde o tema relacionado à área de saúde, vimos o exemplo aí da Cheflam, que é um medicamento, talvez uma das poucas drogas, 100% desenvolvida no Brasil, tivemos um panorama do futuro da agricultura de base biológica, trazida pela doutora Maranhão de Lombria, uma visão da conservação e da necessidade e da premente visão de que é possível que o futuro da produção e da sustentabilidade está baseado na produção sobre a conservação e uma visão pragmática, prática do setor industrial de como é possível transformar elementos da biodiversidade em riqueza. Então, em cima desses quatro pontos, abro para manifestações de perguntas. Por favor. Ok, já tem três perguntas, peço que circule o microfone. O primeiro, onde está? Ok, por favor, lá em cima. O segundo, o senhor, o terceiro, o doutor Dadovich, o quarto, o senhor Dapont. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Marenka e a minha pergunta vai ser direcionada ao senhor João Batista Calista. Eu queria que você falasse um pouquinho por que um pesquisador estrangeiro tem o seu acesso facilitado à biodiversidade brasileira, gerando produtos e patentes e o pesquisador brasileiro não. E isso seria uma questão apenas jurídica, política, ou estaria relacionada a bioperataria também. E qual seria o entrave específico que precisa ser superado para resolver efetivamente essa questão? Se outro palestrante quiser também comentar. Obrigada. Eu vou ser breve. Eu acho que isso é muito particular da nossa área. Ciências agrárias, engenharia, o pessoal tem uma visão um pouco diferente. Igual? Bom, vamos lá que seja igual. A questão é uma questão de mentalidade. Porque a gente foi... Você vai para os Estados Unidos, onde a maioria da pessoa só vai, para a Inglaterra, você convive muito bem lá num laboratório que é financiado pela indústria farmacêutica. Você convive muito bem dentro da universidade, a indústria está dentro da universidade, em Harvard, etc. Quando o gente volta, ele volta a outra pessoa. Ele está negando tudo o que ele viu lá e começa a dizer que você não pode ter indústria, você não pode ter. E aí, como o Jorge Guimarães falou aqui hoje, nós formamos muito mais advogados do que qualquer outra coisa. Então, nós temos uma leis para tudo dizer não. Agora, nós formamos muito ter uma zona de conforto muito fácil dentro da universidade também. Você faz o que você quer, pede o dinheiro que você quer, publica no que quiser quiser, ninguém vai te perturbar. Só que isso, para o país, é desastroso. Eu acho que tudo isso é... Mas tem uma coisa atrás. Tudo o que virou produto vem de uma ciência altíssima. quando você separa esse altíssimo nível dos outros, fica muito pouca coisa. Fica muito pouca coisa. E você publicar e fazer com o produto dos outros, com a enzima da Merck, com o produto... Você não tem chance de virar produto, porque não é teu a patente. Você não tem chance de virar. Você cria um alvo terapêutico, tampouco você cria se você não tem ferramentas e aí as toxinas. Então, aonde os cientistas ganharam o prêmio Nobel, aonde desenvolveram, você pode ver na nossa área. Por criando novos alvos terapêuticos, novas ferramentas, novos equipamentos e novos tratamentos. Isso foi tudo estudo e tal. E nós estamos em uma zona de conforto. Você faz um trabalho que não é bom e que não é ruim. E você vai fazendo. Eu acho que esse é o ponto. A nossa graduação não ensinou a fazer inovação. Isso é outra coisa. Eu peço aos nossos panelistas que sejamos breves. O senhor Boisson está de olho ali. Por favor, o senhor. Eu acho importante complementar isso um pouco. considerando o tema do evento, não imaginando o futuro. Porque ao longo do evento, realmente, a gente viu muitas maravilhas que são vistas para o futuro. Avanços na informática, robótica, medicina, agricultura, realmente impressionantes. mas tem muitas coisas de imaginar no futuro que são totalmente diferentes. Estamos em um quadro aqui, o Brasil vai ser devastado pelas mudanças climáticas, muitas maneiras, o desmatimento, tem tudo para subir na Amazônia. Realmente, isso é uma coisa gravíssima. Foi mencionado várias vezes o código florestal. Isso é realmente uma coisa chave. porque foi aprovada entre 2011 e 2012 e realmente aquela primeira votação foi um choque. Foi uma votação de 7 contra 1, não contra o meio ambiente. Para aprovar essa reforma do código com tantos problemas que foram mencionados. Então, essa é uma coisa muito difícil de explicar, porque 85% da população brasileira é urbana, quer dizer, a grande maioria da população não tem nenhum interesse direto em ser permitido desmatar mais a terra, o código, o código e tudo mais. Como que representantes deles na Câmara dos Deputados que se proporcionam à população votam 100 a 1 contra os interesses dos próprios eleitores. não, então, tem uma explicação. A coisa mais óbvia é a enorme quantidade de dinheiro que tem, que foi me ensinado por vários aqui, quanto é do PIB, de soja, etc. então. Mas, de lá para cá, isso aumentou, foi um surpreso para todo mundo. Naquela época, nós próprios ruralistas, agora, pouco mais de 40% da Câmara dos Deputados e controlado pelo ministro e sentiu a portada do programa do governo, etc., os votos deles e agora, no dia 26 do mês passado, saiu da Comissão da Justiça do Senado o PEC 65, está quase para ser votado na plenária que acaba com o licenciamento ambiental. Eles só entregaram ele à rima e é automaticamente aprovado. E tem vários outros projetos de lei, etc., que estão avançando rapidamente. O senhor pode arrematar a pergunta, por favor? Bem rápido. O que eu... Bom, primeiro, a honra de ter uma pergunta do Filipe, que eu considero o maior cientista do mundo hoje na questão de Amazônia. Faço minha reverência aqui. É impressionante, com tanto conhecimento como trouxe o Filipe para o Brasil e não sequer fomos ouvidos na discussão do Código Florestal. O que está mandando no Congresso hoje é a corrupção do mais baixo nível que vocês podem ter ideia. No caso do licenciamento na Amazônia, Romero Jucaio, uma quadrilha que se instalou lá em Brasília, estão hoje querendo que se façam... Não tem que ter mais licenciamento para Belo Monte, nos Rio Madeira, todos os grandes empreendimentos que foram ser feitos na Amazônia. Estrada de ferro, estradas que fizerem, que a gente sabe que é 200 quilômetros de cada lado que abre, não vão mais precisar fazer esse acessamento. Romero Jucaio assina esse negócio com todo o pessoal que está dentro do Palácio do Governo, principalmente da Casa Civil. Esse é um dos projetos. O outro que estava ontem para ser votado era o seguinte, obra que começou não pode ser embargada mais. Só para vocês terem uma ideia, são as grandes que se pegaram as picaretagens e aí entra a padilha, entra essa quadrilha toda que está lá em volta. Não pode mais impedir a obra. Nós estamos vendo o quanto vai custar. A obra que uma das mais caras como o Rio Madeira, ela faliu a empresa que recebeu toda a grana do BNDES. Todas as grandes destruições, aquilo que fazia o Banco Mundial nos anos 70, com a estrada para Rondônia, tudo, agora nós estamos vendo reeditado, uma invenção piorada com o nome. Eu estou falando o nome para vocês aqui. São essas pessoas que patrocinam essas barbáries contra o Brasil. O Filipe tem toda a razão. É impossível se a sociedade não reagir, nós não vamos conseguir virar esse jogo que é de carta marcada para esses grupos. Lembra, esse ano foram 200 bilhões para a agricultura. Menos de 10 para a agricultura familiar que tem 80% dos proprietários, menos de 20% da terra e que produz mais de 80% da nossa comida. Então, tem um desequilíbrio muito grande. Sabe quantas pessoas acessaram o crédito agrícola? Menos de 230 proprietários, grupos que estão atrás disso, desses 200 bilhões. É inacreditável a gente ver isso, tem nome, endereço, CPF, e eu, se não fizer a minha declaração de imposto de renda que tira do meu salário, eu estou levando porrada da Receita Federal. E esses grupos que fazem o que querem no Brasil e ainda dizem que estão fazendo o sou agro na TV Globo. Então, vamos lá, sou agro também. E ainda chamam esse cara de produtivo e a gente é improdutivo, eu falo setor produtivo, eu falo, eu sou produtivo, eu trabalho, é feito louco, ralo, pago imposto, ainda tem a forma que sou ambientalista. Então, vamos virar esse jogo, você tem toda a razão, querido. Professor Dadovitch, por favor. Bom, obrigado pelas palestras. Sabe que, com o tempo, eu vou desaprender a pronunciar o meu próprio nome, mas tudo bem, eu já estou confuso em relação a isso. É difícil mesmo. Eu tenho uma pergunta aí que eu acho que afeta vários palestrantes aí, alguns falam, você não fica listo, falam sobre isso, que tem a ver com regulamentação. Então, a primeira pergunta é a seguinte, o impacto, o marco legal saiu agora, foi aprovado o marco legal. Então, a questão é qual o impacto do marco legal sobre essas considerações, por primeira parte. A segunda pergunta é uma questão mais sobre, também, está ligado ao marco legal, mas não é bem, está separado também, porque tem a ver com uma burocracia que existe no Brasil. Qual o impacto, quer dizer, do fato de que para você obter uma patente no Brasil, você precisa, em média, de 11 anos, enquanto em outros países é menos de um ano. Então, eu queria, assim, como é que a gente faz para, primeiro, realmente implementar o marco legal que foi aprovado, uma vez, quer dizer, foi aprovado, isso não significa que vai ser implementado, aqui tem a lei que pega e a lei que não pega. em segundo lugar, e essa história das patentes, do impacto e não, Calisto, essa questão da produção de medicamentos no Brasil? Impacta muito, aproveitar o professor Prata, que é o diretor de inovação, claro, o marco legal, ele vai impactar em muitas coisas, indiretamente. A regulamentação que o FPC está fazendo da lei da biodiversidade, provavelmente vai ser possível absorver muita coisa que está no marco legal. A questão é, eu não sei por que que essa lei da biodiversidade foi contra a ciência, eu nunca vi um cientista querendo destruir nada, eu nunca vi um cientista querendo fazer nada, e a ciência foi atacada de uma maneira bárbara nessa lei, e como se nós fôssemos, por exemplo, esse é o Ashiklan que eu mostrei, hoje tem mais de 200 hectares plantado, era uma planta selvagem, tem mais de 150 empregos criados, direto, então, é um absurdo, é um absurdo essa questão, paga imposto, e a empresa foi multada em muitos milhões, até hoje, então, qual é o problema? O problema é que o Brasil entrou duas coisas nessa questão da biodiversidade e da patente, o Brasil podia patentear até um tempo atrás produtos derivados da biodiversidade, inclusive, gen, alguma coisa, os Estados Unidos não podiam, aí veio uma negociação internacional e o Brasil passou a não dar, o que você pode fazer, que o Ashiklan tenha uma patente mísera, que é uma patente de processo, mas lá fora ele foi patenteado, então, nos outros países, mais de 20 países, ele está patenteado como produto, mas aqui não, na época podia ir lá, então, o mais grave é que mais de 2 mil ou 3 mil patentes da biodiversidade que estavam nesses 14 anos, 12 anos esperando, foram todas canceladas porque um decreto de governo diz, bom, só quem tem um patrimônio ou acesso feito, que ninguém tinha, vai ser analisado, essas patentes foram jogadas fora. Bom, como resolver? Eu acho que é o seguinte, foi falado aqui, esse é o maior patrimônio que nós temos sobre todos os vários aspectos. Eu acho que a academia, a CPC, a Mata Planta, nós, o cientista está sendo negado o direito de estudar. Eu mostro uma toxina de uma planta, de uma serpente brasileira, com 10 miligramas, ele está tudo feito, tudo resolvido, como é que ele controla, ninguém controla, ninguém controla. Então, eu acho que o Ministério da Ciência e Tecnologia fala muito mal com o Ministério do Meio Ambiente, aliás, ninguém fala bem com o Ministério do Meio Ambiente. mas eu não entendo por que lá dentro tem cientista, que até a gente não conhece, mas virou uma seita, e você não consegue fazer diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. E hoje, é uma coisa curiosa, a FINEP, o CNPq, continua financiando a biodiversidade, mas é um crime e você, você não tem, então, ficou uma desobediência civil. então, eu acho que, esse é um ponto de governo, de proposta de governo que a sociedade científica, junto com a sociedade civil, deveria lutar e colocar, porque quantos empregos a gente poderia criar, quantas startups a gente poderia criar, né, e preservando. Muito bem. É a maneira mais inteligente, é a maneira mais inteligente. eu acho que a Mata Atlântica e as outras sérias deveriam fazer um contato forte como ela está fazendo com a academia e mesmo os financiadores internacionais, eu acho que eles já estão vendo que não adianta fazer qualquer coisa com o dinheiro que está dando para o Brasil. Eu acho que esse é um ponto. Professor, tem duas palavras que todo dia que eu vou trabalhar eu ouço. Você vai ser presa, você vai ter que pagar muito. É todo dia essa pressão. Daí eu falo para os meus alunos, pelo menos levem lá um laptop na cadeia que eu termino os trabalhos lá porque não vai não ter que atender ninguém. Passem lá uma grande. É um absurdo. É realmente uma pressão. Você se sente tão humilhado que o advogado vem para você. Não pode, não pode, não pode. Até falei que ia lançar um concurso nacional lá. Quem perguntasse lá para o setor jurídico se podia fazer um sim, eu ia dar um prêmio. Porque tudo não pode, não pode. Entendeu? Então é uma coisa. A gente tem um monte de coisa que quer fazer e não é só falar assim de produto. Não é só. Hoje, por exemplo, de microbiologia, a gente está impedido de descrever novas espécies de microorganismos. Por quê? Para descrever, você é obrigado a depositar a estipe-tipo numa coleção internacional. É regra. Nós estamos proibidos. Porque daí, a partir do momento que você deposita, só estipe-tipo, que é a Estúdio da Dexão da Microgênia, ela pode ser acessada por todos os pesquisadores. Nós estamos proibidos. Então, hoje, eu recebo cartas vergonhosas lá do Comitê Internacional, o Brasil não vai mais escrever nenhuma espécie porque nós não podemos depositar lá fora. Então, esqueçam. Então, não é só nem na parte da inovação, nem na ciência, a gente não está podendo fazer. Professor Mauro, eu vou comentar duas coisas. Primeiro, eu já falei na reunião lá do meu reunião, era que eu não faço mais patente. Eles brigaram comigo. Por quê? Depois de ter uma patente, já tem 13 anos que a patente está lá, e sebia, pouco tempo atrás, a notificação do MPI falando que eu tinha adequado toda a patente e toda a legislação nova. Ou seja, de 2003 até 2015, 2016, eles mudaram a legislação toda. Eu tenho que adequar tudo. Ou seja, não vale a pena ir mais patente. Esse é um ponto. Então, outro ponto, o professor vai falar, não Mauro, o do aluno de patente. Não, porque agora se a patente for sim, a gente consegue mais rápido. Eu falei, quanto que é mais rápido? Três anos. É, três anos é lá. É certo? Mas, eu falei, não passo mais patente. A não ser que seja uma coisa estretamente profissional com empresas que eu tenho em parceria, que a empresa faça patente, deposita nos Estados Unidos e nos países, mas, no Brasil, só se for uma coisa muito nova eu estivesse sem dinheiro. E aí, eu pago do meu bolso lá, tá aqui, pronto. O outro ponto é isso aqui. Eu estou com sério problema agora com isso. Por quê? A ideia é enzimas termoestáveis. Então, eu consegui, com o pessoal, com o grupo de Caldas Novas, que eles me autorizassem a pegar água a 600 metros de fundura que a água fica na parte de 60 graus e eles me explicaram, eu não sou engenheiro, não entendo nada disso, que a água que está nessa profundidade lá naquela região tem 2 milhões de anos. Falei, então, eu trabalho com uma que é de 2 milhões de anos? Fui lá, conversando, fiz uma autorização, solicitando, marcou, o profissional foi com a gente coletar a massa da água a 600 metros, a 62 graus de médio que deu a temperatura porque eu quero estar com a polimerase, eu quero amilase, enzimas que são termoestáveis. 2 milhões de anos atrás, eu não posso dizer nada. Estou lá parado com as bactérias que eu isolei. Porque eu tenho que depositar, eu tenho que entrar para cadastrar. É mais fácil eu pegar e jogar fora. Só isso. Então, a gente parece que é bandido, né? Vamos lá, o senhor aqui ao lado. Vamos lá, Adalberto Valdo Limpa, de Manaus. Eu anotei aqui um conjunto de colocações muito estudantes, importantes, a gente tem vivendo, muitas delas na Amazônia. A questão de ser preso para o senhor. De dia, de tarde e de noite, né? Todo o tempo. Mas, Mauro, eu queria para você colocar o seguinte. Eu tenho a impressão que é muito importante, já imaginando a gente começar a pensar no desenho de novas drogas que, de fato, respeitando. O volume de antibióticos e anticoncepcionais que nós estamos jogando nos nossos rios e mares é uma coisa brutal e que vai destruindo lentamente, mas fortemente, a biodiversidade que nós temos nessas regiões. portanto, eu acho que o mercado é importante, mas a sustentabilidade dos processos precisa, de fato, observar aquele tripé que você desenha no final da sua colocação. Eu queria, Mariângela, fazer uma observação. Eu fico feliz quando eu vi as apresentações dessas que você nos brindou aqui nesta tarde. eu tenho sempre dito o seguinte, além das cores, das formas da biodiversidade, há um outro mundo que traz que tem uma variabilidade genética e uma plasticidade científica brutal que a gente não conhece absolutamente nada. Portanto, o exemplo que você traz aqui é um exemplo extremamente importante e que justifica muito o trabalho de conservação também dos biomas brasileiros, principalmente os mais e mais do mundo. Mari, eu queria colocar você, você é sempre extremamente estimulante e potente nas colocações que faz, mas eu gostaria de colocar que o que você está observando hoje para a Mata Atlântica, hoje de manhã vai ser observado da tarde para a Amazônia. O caminho que a Amazônia está percorrendo é exatamente esse que a gente tem descrito para a Mata Atlântica. E é importante observar que o ambiente modificado tem uma redução brutal da variabilidade genética e mesmo que estimulemos e devemos estimular a recomposição desses ambientes, vai levar muito e muito tempo para a gente recompor a variabilidade genética que foi perdida nesses ambientes hoje. Acho isso fundamental. E, Calisto, em linha do que você disse, eu gostaria de observar alguns pontos. O primeiro deles, eu acho que a gente precisa começar a usar fortemente a palavra soberania nacional. Soberania nacional é extremamente importante no sentido de que o que a gente está perdendo de informações está telapidando o território brasileiro, a sociedade brasileira. Segundo ponto, e aí em conexão com a pergunta primeira que foi mencionada aqui, a gente tem uma distribuição transfronteiriça de organismo. Se pega a Amazônia, se distribui por todos os países. Eu peço que conclua porque eu tenho que encerrar a sessão. Um minuto que eu estou terminando. Por favor. E a outra questão é a exportação geral, principalmente de peixes ornamentais. Artesanato, sementes, por exemplo, que vai junto com artesanato, são fontes de acesso à biodiversidade, à informação genética e que habiliza a produção de uma série de informação em geral. Eu penso que definitivamente a legislação precisa ser revista, mas o único caminho possível para a gente proteger e ter soberania sobre esses processos é a gente chegar primeiro. Nós precisamos produzir a informação primeiro. E precisamos com isso ter gente capacitada. Se a gente não tiver gente capacitada e fixada, não tem jeito de avançar. Você pega a Amazônia que representa 60% Professor, eu peço que conclua, por favor. nós temos menos do que uma USP trabalhando em todo o território brasileiro. Portanto, eu imagino que isso seja extremamente importante. E por fim, ciência e tecnologia, tenho dito isso sempre no Congresso, é técnico, é pop, mas precisa estar na Globo. Se não estiver, nós não temos a ciência e tecnologia no colo da sociedade. Muito obrigado. Eu peço ao professor Mauro que consolide a resposta e em seguida precisaria fazer o encerramento. Muito obrigado, Mauro. Professor, acho que a questão a gente tem que sempre pensar na sustentabilidade. E para isso, a indústria farmacêutica, por exemplo, ela é mais tranquila, não está produzindo veneno em si. Mas eu concordo com o senhor. A gente, primeiro, tem que ser profissional, a gente tem que saber exatamente o que nós estamos procurando. O Brasil é imenso, eu sinto gratificado que eu conheça esse idioma tudo, conheço a Amazônia, já fui lá várias vezes, graças a Deus. Conheço a Amazônia, conheço o idioma tudo, a Catimbo e tudo. A gente tem uma velocidade maior do mundo. Então, a gente precisa de realmente ser profissionais, botar uma diretriz, umas metas e ir atrás delas. Nós não somos bandidos como a lei acha que a gente está roubando tudo. A gente não está roubando. a gente está querendo entender e usar isso e ver no piso próprio. Isso vem a bioeconomia, isso pode trazer produto. Mas nós temos que ser responsáveis enquanto a isso. Não podemos sair desmatando tudo. Obrigado, obrigado a todos. Com essas palavras do professor Mauro, vamos encerrar esse painel. A biodiversidade na emergente do economia. Imaginando o futuro, é possível prevermos que nós temos todas as condições de fazer ciência, evoluir, gerar riqueza, gerar qualidade de vida e saúde para a sociedade brasileira, conservando e produzindo. Muito obrigado a todos pela presença. Agradeço o professor Mauro, o professor Calice, a professora Mariângela e o professor Mantovano. Bom, nós chegamos ao final de três dias intensos, eu acho que maravilhosos, imaginamos o futuro, imaginamos não só o futuro, mas também como construir esse futuro, propostas para facilitar essa construção. devo dizer que até o fechamento das inscrições, essa conferência, este é 1.200 inscrições, o Boasson aqui estava arrepiado, não vai dar auditório. A gente estava com medo que o Alfredo Tomasquin, não sei se ele está aqui agora, para que tivesse um colapso, com esse auditório tomado. O que acontece é que as pessoas se inscrevem, aí elas vêm num dia, mas não vêm no outro. Em geral, a gente tem uma frequência menor que o número dos inscrições, mas ainda assim, eu posso dizer assim, se considerando o total das presenças em todos os dias, essa conferência bombou, essa conferência bombou. Essa reunião magna da academia, eu acho que foi das maiores que já ocorreram por aí. Então, é realmente espetacular. E eu quero dizer o seguinte, que a minha grande contribuição para essa conferência foi na escolha do coordenador, o Boasson. Então, acho que nós devíamos agradecer fementemente a ele o que ele fez pela conferência. Eu acho que essa foi minha grande e quase única contribuição para a conferência, a escolha de um bom coordenador. Está certo? que o Boasson tem essa experiência de ter sido presidente do IEEE, que é a grande instituição de energia elétrica do mundo. E com essa experiência serviu a Academia Brasileira de Ciência como unidade científica e ao Brasil. Então, muito obrigado, Boasson. Foi fundamental a sua participação. Quero também agradecer muito aos funcionários da academia que sempre tem uma presença muito ativa nessas nossas reuniões. Em particular, a Gabriela Fialho de Melo, que tomou a si, tomou a si não, foi entregue a ela, a tarefa de coordenar do lado técnico esse evento. Cadê a Gabriela aqui? Ali está ela. Olha aí, palmas para a Gabriela. Quero dizer também, não sei se ela está aqui hoje, que a reunião de posse de novos membros foi coordenada pela Márcia Mello, não sei se ela está aqui, deve estar descansando do estresse da posse dos novos membros, está certo? Enfim, estão vários outros funcionários aqui que também funcionaram nessa reunião, tiveram uma missão muito importante. Chala um deles, olha ali. tirando, fotografando, documentando a reunião. Eu quero agradecer a todos eles. Vejo aqui o meu fiel escudeiro, o Fernando Veríssimo, sempre pronto a enfrentar qualquer emergência que atinge a academia, noite e dia, fins de semana, inclusive. A Fernanda, que coordena a parte lá de colaboração com a China, com a Índia, faz outras coisas também, também muito importante. o Marcos Cortesão, que é um grande ajudante na área de interação, coordenação internacional, mas também coordenou um projeto de ciência para o Brasil. Aliás, todos os técnicos da academia participaram desse projeto de ciência para o Brasil. Cada um deles, eu me lembro de uma reunião que nós fizemos, se lembram? Logo no início do projeto, em que eu disse para eles, olha, considerem esse projeto com uma espécie de curso de pós-graduação para cada um de vocês. Vocês vão ter que pegar a coordenação, mas não é burocrático, não é um secretariado, é um aprendizado. Então, quem pegar a coordenação, por exemplo, de cérebro, vai ter que ler sobre o cérebro, vai ter que ler para acompanhar os trabalhos e aprender isso. para todos nós, inclusive os funcionários, esse tipo de trabalho, esse ano foi um ano de aprendizado e eu agradeço muito aos funcionários pela ajuda que prestaram. Devo mencionar também Elisa Oswaldo Cruz, o pessoal todo da comunicação, que ajudou na divulgação. Quero agradecer muito o Alfredo Tomasquim, um grande companheiro da Academia Brasileira de Ciências. agradecer a ele e que nos permite ocupar este belo espaço. Eu acho que vir para o Museu da Manhã mudou a dimensão da Reunião Magna, realmente mudou a dimensão, deu outra dimensão para ela e o Museu da Manhã, a gente vai ter que ficar imaginando títulos coerentes com o Museu da Manhã, porque esse agora foi imitando o futuro, agora tem que botar futuro amanhã no título, porque quando a gente vem para cá, o museu, a arquitetura, o ambiente do museu, aquelas frases iniciais, quem é que mostrou aquela frase? Foi o Sérgio, aquele de onde viemos, quem somos, para onde vamos, isso está lá na entrada do museu. Então, você entra no museu, você vê aquelas perguntas, assim, puxa, aí pronto, já cria o clima. Então, isso modela a reunião, das reuniões da Academia Brasileira de Ciências. Então, quero agradecer também a todos os participantes dessa reunião, aqueles que vieram os três dias, aqueles que vieram um dia ou outro, mas todos vocês, porque a participação da audiência tem sido fundamental nessas sessões. as perguntas, o entusiasmo. Algumas pessoas já devem ter tido a experiência, eu tive, foi desastrosa, de falar só, de pôr um assunto, só para uma câmera de televisão na sua frente. O desastre pode ser muito grande, porque não tem emoção do público. E com o público presente, o palestrante se emociona, fica mais ativo, então, o público é muito importante, a manifestação do público é muito importante, então, agradeço a todos vocês isso aí. Quero dizer que a próxima reunião Magda ocorrerá na semana do dia 6 de maio do ano que vem, não sei se 6 de maio é segundo, domingo ou terça, mas vai ser terça, quarta e quinta, como foi dessa vez, e esperamos tê-los de volta, então, no ano que vem. Preste atenção também nas outras reuniões da academia. Essa última sessão se encerrou com um tema quentíssimo, que é o tema da biodiversidade. Teremos em junho uma conferência internacional sobre biodiversidade em Manaus, a Adalberto Val é um dos organizadores, Vivaldo Moraneta é o outro coordenador, ela vai ser feita em cooperação com a Academia de Ciências da França, porque a França tem cientistas lá na Guiana Francesa que fazem patentes da biodiversidade da Amazônia, porque eles não têm as restrições que os pesquisadores brasileiros têm. Então, uma cooperação com eles é interessante, até para que fique demonstrado que uma maior liberdade nessa pesquisa é muito útil para o desenvolvimento do país que permite essa liberdade. Então, vamos ter isso em junho do ano que vem e teremos várias outras promoções. Então, procurem o portal da Academia Brasileira de Ciências, lá vocês terão sempre notícias sobre as próximas promoções, tentem acompanhar, eu acho que elas são muito interessantes, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, como do ponto de vista também de formulação de políticas públicas para o Brasil. Então, por favor, acompanhe a Academia, vai ser ótimo para vocês e vai ser bom para a Academia também, porque aumenta a difusão do conhecimento. Eu aprendi também, isso já não é muito mais da minha época não, eu vou falar, vou confessar isso, o Twitter, a força do Twitter, o Twitter da ABC tem 50 mil seguidores, não é pouca coisa, não é bacana isso, e ele dá links, eu não sei qual é a tradição de link para o português, links para a programação da Academia, para atividades da Academia, então, o Facebook tem 25 mil seguidores, o Twitter 50 mil, a moda agora é o Twitter, eu não sei dar um Twitter, mas o Fernando Verício faz os Twitters para mim, não é o meu Twitter, eu estou falando do Twitter, da Academia tem 50 mil seguidores e vamos aumentar isso com o tempo, espero. Então, muito obrigado para vocês, até a próxima. Ah, faltou uma coisa, desculpe, eu sempre me lembro de uma coisa, quero também, já agradecer ao Alfredo Tomaschi, quero agradecer muito também aos funcionários do museu, que nos aturaram aqui durante todo esse tempo, e que muitas vezes trabalham extra horas por culpa da Academia Brasileira de Ciência, então, muito obrigado a eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.